Jesus, te agradeço Jesus, por sempre estar presente em minha vida Muito bem amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Neste domingo nós queremos, a título de prestação de contas, mas especialmente de agradecimentos a Deus Mostrar a vocês um vídeo sobre a Igreja Pão da Vida Irmãos, eu não posso falar das outras igrejas, por quê? Porque eu não conheço na intimidade Eu posso falar dessa igreja, da qual eu sou pastor, presidente e fundador desse ministério Em novembro agora, próximo, dia 22, completa oito anos da Pão da Vida Eu já havia passado por três igrejas antes Eu havia sido católico Aceitei Jesus Cristo na Igreja Assembleia de Deus Belém, a quem eu amo, amo essa igreja Eu amo a Assembleia de Deus Belém Depois me afastei, fiquei 14 anos afastado Foi um tempo de muito sofrimento Porque quem caminha com Deus e depois passa a caminhar sem Ele sabe o quanto é difícil Voltei para Jesus na Igreja Assembleia de Deus, visão missionária do pastor Francisco Florencio E lá eu fiquei por mais de três anos Depois Deus me tirou de lá E colocou no meu coração, não foi intenção minha, eu não queria ser pastor Mas Deus me chamou para o pastorado E me deu toda a direção para criar a Igreja Pão da Vida E nós criamos a Igreja Pão da Vida Há oito anos atrás, vai fazer agora dia 22 de novembro próximo E eu tenho muito que agradecer a Deus e a cada um de vocês Que tem me acompanhado pelos canais da Igreja Pelo canal do pastor Chico Chagas Porque só eu sei O que esta obra significa para mim E sei que para vocês também E a nossa Igreja No começo o pastor Chico Chagas fazia distribuição de alimentos para moradores de rua Eu ganhava meu dinheirinho no Fusquinho do Amor, nos carros de som E fazia com meus próprios recursos Então naquele tempo eu não precisava mostrar O que eu estava fazendo com o dinheiro que eu ganhava com o suor do meu trabalho Mas depois veio a Igreja E eu tive que ficar mostrando os trabalhos que nós realizamos Por quê? Porque agora é uma prestação de contas Eu estou lidando com o dinheiro de Deus Mas que é me passado pelo povo de Deus E eu preciso mostrar O que eu estou fazendo com essa semente Que vocês estão lançando Nesse ministério E nós começamos a fazer a distribuição de alimentos Eu e a pastora Jossanete Com muita luta no começo Luta porque havia na rua Um número maior de moradores de rua De pessoas precisando Serem alcançadas Mas também havia no meu coração Um desejo muito grande De aumentar o alcance Mas ficava nas minhas lembranças Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar 10, 20, 30 anos Sei lá quanto tempo Deus vai me dar Ficar alimentando moradores de rua Mas qual é a expectativa que eu vou gerar no coração deles? O que é que eu vou passar para eles? Sobre isso E aquilo tudo ficava no meu coração E um desejo muito grande de ter um lugar ampliado Um lugar que pudesse oferecer a eles Um descanso E naqueles instantes eu pensava Deus me dá um lugar para esse povo Eu pensava num lugarzinho Uma casa, um terreninho de 20, 40, alguma coisa assim E Deus nos deu Um sítio Onde nós começamos a construir a casa do Pai Fizemos um trailer Um salão de beleza ambulante Para eles tomarem banho E cortar o cabelo E naquele trailer Eu vi os irmãos participando Ajudando E quando veio a venda do sítio para mim Eu disse Deus, será que é teu mesmo? Porque eu não via nada lá Meus olhos não contemplavam o que hoje existe lá E eu vi que os irmãos Usados pelo Espírito de Deus Abraçaram esta obra Mas abraçaram com força E eu falei Meu Deus E nós compramos aquele sítio E começamos a construção da casa do Pai E foi algo tremendo Porque eu vi o empenho dos irmãos Eu vi a vontade dos irmãos de fazer a obra E os moradores continuam nas ruas ainda Porque nós estamos terminando esta obra Esta obra já avançou Já cresceu Mas nós continuamos ainda Nesta obra Hoje A casa do Pai tem uma estrutura muito grande E quando eu comecei a construir a casa do Pai Eu e os irmãos Eu e todos vocês Havia no meu coração um desejo Dizendo eu preciso de uma cozinha industrial Porque o alimento durante a semana Era feito na cozinha Da Rádio TV Pão da Vida Compramos um fogão Industrial Mas de duas bocas E começamos aquela construção Onde só havia mato Pedras E hoje está assim Para a glória de Deus E o que eu pude perceber Meus amados irmãos É que o que Deus quer É apenas Que a gente lance mão A obra E a obra foi crescendo E pessoas foram surgindo E elas dizendo Eu sou pão da vida à distância Eu sou dizimista desta obra Eu sou ofertante desta obra Eu fico maravilhado com esta obra E eu percebi então Que o negócio era muito mais Do que o que eu pensava E imaginava E que Deus estava fazendo Uma obra grande E de repente Veio a fazenda do Pai 50 hectares de terra E na hora eu confesso Que eu tive medo Mas fiz um propósito com Deus E falei para Deus Que se A proposta que eu fizesse Ao dono da fazenda Fosse de Deus Porque eu ia oferecer 200 mil reais a menos Era 250 mil a menos Na verdade E aquele homem Era um homem rico E eu disse Mas eu vou fazer a proposta Deus E se ele aceitar O senhor está nesse negócio E se ele não aceitar O senhor não está E ele aceitou E veio então Já com a fazenda Gados E nós ganhamos Vacas Ovelhas Tudo E o povo dando O povo dando Presenteando Tome pastor Para o senhor fazer a obra E eu senti que Deus Estava tocando corações E começamos então A distribuir o leite Nunca vendemos um litro Nunca Nenhum litro Hoje nós distribuímos Por semana 100 litros de leite Nas igrejas E esse leite Alcança crianças Que não poderiam tomar leite Ainda mais leite natura Que aqui na nossa região Custa R$ 5,50 Estava custando Até uns meses atrás Não sei nem quanto está hoje R$ 5,50 o litro E nós começamos então A fazer essa obra E mostrar para os irmãos Onde estava sendo empregado Seus dízimos Suas ofertas E eu vi alegria No coração dos irmãos E das irmãs Em ajudar esta obra Em saber que na mesa Da criança Não havia só o leite Havia também alimentação E havia o mais importante A pregação Da palavra de Deus E eu disse Deus O Senhor está nesta obra E nós começamos A aumentar o gado As ovelhas De dez ovelhas Hoje tem um monte De ovelhas E eu vi a poderosa Mão de Deus E vi a alegria A alegria nos olhos Das irmãs e dos irmãos Que recebem Os leites Que saem daqui Da fazenda Da fazenda do pai Que chega Na mesa Das famílias E essas pessoas Começam a perceber Que existem Pessoas Que são dizimistas E ofertantes Em várias partes Do Brasil E do mundo Que ofertam Para que o leite Chegue na sua mesa Para que o alimento A cesta básica Chegue à sua mesa Na barriguinha Das crianças Na boca Das criancinhas E elas compreendem Deus existe E está tocando O coração Desse povo É meus irmãos Hoje eu preciso Compartilhar com vocês Esse momento De muita alegria E dizer para vocês Que vocês não sabem Quantas pessoas Estão orando por vocês Todas as igrejas Pão da vida Oram Para que você Tenha recompensa No céu Para que tenha Saúde Na sua família Meu Deus Que coisa linda Alegria Das criancinhas Ao receber Os calçados Cadê o sapato O sapato caiu Cadê O sapato Meu lindo Que sapato lindo O sapato lindo O sapato de quem É minha É sua Mostra o sapato Aqui para a mamãe Mas é fora de mim Olha O que tem aqui Deixa eu ver Deixa eu Uau Vai Macacho Vai Deixa eu Já Taca aqui Pronto Agora tem Calaca Você gostou Seus dízimos Suas ofertas Chegam a corações Carentes Chegam a famílias Que Mesmo em meio A um mundo Tão cruel Percebe que Deus existe Aí se você Disser Pastor Mas é só isso Não Nós temos as igrejas Pão da vida Igrejas lindas Belíssimas Bem cuidadas Onde os irmãos Cultuam a Deus Glorificam a Deus Igrejas Construídas Com seus dízimos Com suas ofertas Para a glória Do nome de Jesus Cristo Igrejas Onde as pessoas Cultuam o nome Do Senhor Jesus E são felizes Pastor E a cozinha Da casa do Pai Ah Deus nos deu Uma cozinha Linda Obreiras Maravilhosas Igrejas Maravilhosas Igrejas Lindas Para cultuar O nome dele É meus irmãos A finalidade Deste vídeo É fazer uma prestação De contas E dizer a você Que Deus está feliz Com você Que é Pão da vida Que ajuda Essa obra Que faz Essa obra Você não imagina Quantas pessoas Ficam felizes Em ver O trabalho Que está sendo realizado Na casa do Pai Mesmo sem ela Está ainda em pleno Funcionamento O alimento Que é preparado lá Com carinho Pelas irmãs Que participam Dessa obra O feijão O arroz O cuscuz A carne A linguiça Farofa O macarrão As verduras Tudo preparados Com tanto carinho E você sabe Quem é que recebe A recompensa De tudo isso Exatamente É você Você que é Recompensado Por estar ajudando Uma obra Que nasce No coração De Deus E no coração De Deus Tem morada Uma obra Que tem a finalidade De fazer Aquilo que Deus Mais ama É Fazer A obra Do Senhor Jesus A obra Do Senhor Jesus A obra Do Senhor Que não para A obra Do Senhor Que não pode Parar As igrejas Pão da vida Recebem Em suas igrejas O tratamento Ambulatorial Médico As irmãs Vão lá E montam Lojas Com tudo As crianças Recebem Material escolar Roupas Calçados Tudo de graça Irmãos Ninguém paga nada Tudo de graça Tudo para a glória De Deus Tudo para a louvor Do nome santo De Jesus Cristo Ah meus irmãos Tudo isso Em oito anos Como não Agradecer A Deus Como não Ver a grandeza De Deus Nesta obra Tão linda De Jesus Eu quero Eu quero Dizer para vocês Do amor Que existe No coração De Deus Por cada um De vocês Que são Dizimistas Ofertantes Desta obra O Senhor O Senhor Ama muito A cada um De nós O Senhor Tem um amor Muito grande Por você E pela sua Família Tem te guardado Te protegido Porque pessoas Tem recebido Através das ações Sociais Da igreja Um impacto Muito grande Em seus corações Famílias Que estavam Sem roupas Há muito tempo Começam a receber Material escolar Roupas Calçados Cestas básicas E tudo isso Meus irmãos De graça O que é que eles Vêm nisso? Eles veem O amor de Deus As crianças Ficam felizes Alegres As crianças Sentem a presença De Deus Através Dessas pequenas Coisas Talvez Você hoje Esteja pensando Exatamente Deus Como é que é isso Como é isso Pai É desse jeito Mesmo Que você vê É a alegria Dos irmãos E das irmãs Ao perceberem Que uma igreja Que cuida De todas as áreas Temos os cursos De alfabetização Ensinando Ensinando as pessoas Que não sabem Leia Ler E escrever Vamos ter Na casa Do pai Onze cursos Profissionalizantes Tudo isso Tudo isso Meus amados Para dar A essas crianças Um motivo a mais Para serem felizes A essas famílias A essas famílias Uma igreja Que se preocupa Com elas Uma igreja Que ama Na sua essência A igreja Cuida até Da beleza Das irmãs Da alma Aconselhamentos Abraços Afetuosos Palavras De carinho Cuida Da aparência Das irmãs É Talvez Você hoje Esteja dizendo Assim É pastor Eu queria Uma igreja Assim Não diga Eu queria Diga Eu tenho Uma igreja Assim A pão Da vida É essa Igreja É essa Igreja Essa igreja Que abraça Que ama Essa igreja Que cuida Dos mínimos detalhes Porque o nosso Deus Ele é um Deus detalhista E os olhos Brilham Porque as lágrimas Vêm aos olhos E traz o brilho Que vem de Deus Eu queria que você Sentisse orgulho Em ter a igreja Pão da vida Na sua vida Mesmo a distância Nós estamos Construindo Nós estamos Avançando Igrejas Pão da vida Vão surgir Em muitos lugares Ainda Eu sei que você Às vezes Pensa como eu Pastor Chico Está velhinho Quando Deus Chamar ele Como é que vai ser A obra Vai continuar A obra Vai continuar Moisés Só foi até O Horeb E de lá Josué Continuou a obra Nós sonhávamos Com uma igreja Sede Eu tinha muita vontade De ter uma sede Deus me deu uma sede Botava minhas mãos No muro Daquela igreja Daquele terreno Com aquele prédio Orava Mas não pensava Que seria aquilo tudo Oh meu Deus Eu nunca pensei Que seria tudo aquilo Mas o Senhor Nos deu Tudo aquilo Que Deus Maravilhoso Né? E veio A igreja Sede Da pão da vida Que é apenas Uma estrutura física Deus deu Nosso ônibus Deu a van Deu carro de som Deu carros Para os pastores Abriu igreja Em vários lugares Igrejas Em prédios Próprios Com casas Pastorais Meu Deus E além de tudo isso A alegria Do povo de Deus Em participar Dessa igreja Dos nossos pastores Dos obreiros Dessa igreja Que vê a igreja Cuidadinha Arrumadinha E sabe Que o amor De Deus É perfeito E veio A nossa sede Com esse prédio Que está no fundo Que é o centro Administrativo Da pão da vida Que está em fase De conclusão Efésios Capítulo 3 Versículo 20 A palavra de Deus Diz que Deus Faz muito mais Do que o que pedimos Ou imaginamos É Hoje Quase oito anos Depois Eu olho para tudo isso E vejo o amor de Deus No coração De tantas pessoas A ordem de Deus Para nós marcharmos E continuarmos A fazer a obra dele Abrindo igrejas Ganhando almas Fazendo discípulos A obra de Deus Está sendo feita E eu sei Eu sei o quanto Deus Ama esta obra Porque ele sabe Que esta obra É dirigida com zelo Com amor Que há no coração De Deus Uma vontade Muito grande De abençoar Cada vez mais A igreja Pão da vida A igreja Do amor Talvez você Esteja dizendo assim Quando é que vai ter uma aqui? Aqui na minha cidade Para mim também Congregar numa igreja Como essa? Diga apenas Deus Ajuda Ao pastor Chico Chagas Pastora Jó Sanete Pastor Gabriel Pastora Isa Pastora Ângela Todos os pastores Da pão da vida Levanta mais Pessoas para Abençoar esta obra Deus E aí outras igrejas Serão construídas também E eu terei aqui Na minha casa Pertinho da minha casa Uma igreja Pão da vida Deus Onde eu posso Cotuar o teu nome E falar do quanto O Senhor é bom Pois é irmãos Este vídeo É para dizer para você Que nós vamos Continuar a obra Do jeito que Deus Tem nos ordenado Da maneira como Ele tem mandado Com a sua ajuda E a maior alegria De tudo isso É saber Irmãos Que Deus Tem dito assim Que recompensará A quem ajudar Os dissimistas Ofertantes Dessa obra Eles são Recompensados De uma maneira Tão poderosa Que você nem imagina São tantos Os testemunhos De prosperidade De curas De maravilhas Que Deus tem realizado Na vida deste povo Seja você também Um dizimista Ofertante desta obra Embaixo de cada vídeo Existem as contas Para você ajudar Esta obra Nós temos uma grande Obra para ser feita Temos igrejas Sendo abertas Três igrejas Estão sendo abertas E nós precisamos Que você estenda Sua mão E compreenda O chamado de Deus Eu quero fazer Uma oração E nessa oração Eu quero dizer Para Deus Pai Santo Deus amado Paizinho Eu venho aqui Na tua presença Em nome do teu filho Amado Jesus Pai Pedir a recompensa Pai Reivindicar Diante do teu trono A multiplicação A saúde A paz A prosperidade Para os dizimistas E ofertantes Desta obra Para a família Dos teus filhos E filhas Que ajudam Esta obra Eu venho Deus Colocar diante De ti Esta obra Que é tua Que nasceu No teu coração Mas colocar Também diante De ti As tuas filhas E filhos Que junto comigo Fazem a tua obra Pai Abençoa-os Para que saibam Que esta obra É tua E nasceu No teu coração Abençoa Deus Poderosamente Porque tu sabes Deus Que a tua igreja Ama a tua palavra Que os irmãos Que são pão da vida De perto Ou a distância Ama a tua palavra Por isso Amo e está Nesta obra Porque aqui Se prega Tua palavra Senhor Sem enganos Sem mentiras O evangelho Puro Verdadeiro E a doutrina De Jesus Cristo Então Pai Recompensa-os Abre as portas Para abençoar A todos Que abençoam Esta obra Todos Que desejam Abençoar A todos Que oram E amam Esta obra Por reconhecer Nesta obra Uma obra Que é do teu coração É isso Meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Muito obrigado Amados Deus abençoe A sua vida Nós temos Muito que agradecer A Deus Agradecer A Deus Pela sua vida Agradecer A Deus Porque você Foi tocado Pelo Espírito Santo E entendeu isso Porque você Sabe Que está ajudando A obra Que faz A obra De Deus Com transparência Com honestidade Com a mão Estendida Para os mais Carentes Com a mão Estendida Para os necessitados Uma obra Que faz Aquilo que Deus Quer que nós Façamos Levar Levar o alimento Levar o alimento Levar o pão Levar a água Construir Construir igrejas Quem vive Quem vive Quem vive nas ruas Nas calçadas Desprezados Está sendo Preparado A casa Do Pai Para recebê-los E Deus Vai te abençoar Poderosamente E nisso Enche o Senhor Meu Pai Que o mais importante Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Por me segurar É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem sempre comigo Nas rodas do rádio Rádio Descobrir Como é bom Eu sempre Um amigo Rádio Pão da Vida Jesus Em primeiro lugar Retrovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta A alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Em uma só sintonia Aleluia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eta glória Povo amado Povo querido de Jesus Cristo A paz do Senhor Povo amado De Deus Estamos ao vivo Neste dia dos namorados Dia 12 de junho De 2023 Eita glória Hoje é dia De declarar o amor Hoje é dia De ressuscitar O que está morrendo Vamos dando glória Glorificando Exaltando o nome Santo de Jesus Cristo Você Eu A pastora Ângela Todos nós Juntos Dando glória Aquele que merece Toda a honra E toda a glória Jesus Cristo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Como é que vai? Como é que está Essa segunda-feira Dia dos namorados Hoje nós vamos orar Pelas mulheres Que estão Sem namorados É Tem muitas irmãs Que estão pedindo a Deus Um homem de Deus Um homem que venha Para fazê-las felizes E nós vamos estar Orando para isso Porque você sabe Quando vem de Deus É presente do céu E nós vamos Fazer uma oração E essa oração Vai ser também Para pedir a Deus Que casamentos Sejam restaurados Com certeza Nós sabemos Que neste dia Nós vamos Encontrar pessoas Que vão assistir Esse culto Talvez algumas Já estejam Até aqui Outras vão Vem em outros dias Em outros horários Em que O seu relacionamento Está abalado Está desgastado Houve um esfriamento No relacionamento E essas pessoas O que elas mais gostariam Era que Voltassem a ser Como antes Que os encantos Da conquista Nunca parassem Mas nós temos Um Deus Que pode sim Que pode restaurar É Que pode fazer tudo Olha aqui Uma irmã Está dizendo aqui No Instagram Ela está dizendo Pastor Cadê Jesus Ela está dizendo Pastor Eu tenho um marido Que ele é tão Ausente Que eu me sinto Muito só Tem isso também Tem pessoas Que vivem juntas E elas se isolam Mas vamos pedir A quem tem o poder Para mudar Todas essas coisas Ore comigo agora Igreja de Jesus Cristo Orando E entregando Nas mãos dele Dizendo Soberano Deus Eterno E poderoso Pai Senhor Essas datas Comemorativas São datas Que às vezes Ferem os corações Muitas pessoas Hoje Vão voltar Em seus pensamentos Há anos Anteriores E vão lembrar Deus Que nesses dias Receberam presentes Beijos Abraços Algumas Estão só E outras Outras Irmãs Irmãos Mesmo estando Em seus relacionamentos Se sentem só Mas Deus A tua palavra Santa diz Ainda que teu pai Tua mãe te abandone Eu não te abandonarei Tu és o Deus Da família Pai Tu és o Deus Que ama a família Por isso Nós queremos pedir Senhor Nesta oração Que o Senhor Visite Deus O lar Onde a paz Está se acabando Onde Senhor O espírito Da contenda Está imperando Que o teu Santo Espírito E teus Santos anjos Expulsem Esse espírito De contenda De esfriamento De depressão De tristeza Deste lar Porque pai Só quem pode Restituir É o Senhor Então visita Cada lar Cada coração Que se sente Solitário Mesmo em meio A tantas pessoas E leva Deus O teu Bálsamo O teu Refrigério O teu amor A esses Corações Deus Eu te peço Jesus A sua bênção Para os pais Para os filhos Para os avós Para os netos Para os sobrinhos E dias Para os primos Eu peço A tua bênção Para toda a família Pai Fortalece Deus Os laços Familiares Pai Eu te peço No nome De Jesus Cristo Entra Com teu amor Deus Nessas vidas Muitos Estão Cansados Sobrecarregados E só O Senhor Pode aliviar E o Senhor Os chama Para serem Aliviados Abençoa Deus Abençoa Pai Com tua mão Poderosa As famílias Que nos acompanham Abençoa Com a tua mão Poderosa E teu poder Maravilhoso Os dizimistas E ofertantes Desta obra Teus filhos E filhas Que com amor No coração Fazem esta obra Junto conosco Recompensa Deus Com milagre Da multiplicação Com muita saúde Com paz E com felicidade Abençoa Deus Os que tem Votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa Abençoa Pai Os que pedem oportunidade Para também ajudar Abençoa Deus Os que oram Que amam esta obra Por saberem Que esta obra É uma obra Que nasceu No teu coração Deus Abençoa Mulheres Mulheres Que sofreram Tanto Em relacionamentos Anteriores Mas que não Perderam A esperança E sabe Que tu és O Deus Da restituição Abençoa Pai Abençoa Poderosamente É o que nós pedimos No nome Do teu filho Amado Jesus Abençoa Deus A minha esposa A pastora Jossa Nete A mulher Que o Senhor Me deu Para trilhar Comigo Os caminhos Da vida Mantenha ela Deus Com saúde Sempre disposta Como ela é Com o amor Que o Senhor Colocou no coração Dela Por esta obra Por teu reino Pelo teu nome Pela tua palavra abençoa Deus Todas as esposas E esposos Abençoa Nossos pastores E pastoras Nossos obreiros E obreiras Nossas ovelhinhas E cordeirinhos Deus Abençoa todos Pai No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Jeremias Capítulo 10 Versículo 23 A palavra De Deus Vem nos dizer Que não é do homem Dirigir seus passos Mas a Deus Pertence O seu destino Com certeza Eu estou aqui Com muitos Irmãos e irmãs Que já planejaram Muito na vida Já Muito Fizeram Muitos planos E muitos Desses planos Não deram Não deram certo Até planos Que você Jurava Que ia dar certo Planos Que na sua Cabeça Eu digo Porque eu também Passei por isso Na cabeça Dos nossos projetos E quer saber E quer saber mais Deus Ele ama Participar Dos projetos Olha aqui A Marta Carvalho É verdade Pastor Eu fiz Muito isso Mas hoje Mas hoje Nesta palavra Eu venho dizer A você Que até os planos Do passado Até aquilo Que você Sonhou Para você No passado Deus pode Realizar No presente Ou no futuro A palavra De Deus No livro De Tiago Irmão De Jesus Cristo A palavra Diz Não diga Hoje Estarei aqui Amanhã Estarei Acolá Comprarei Venderei Ganharei Dinheiro Não diga Não diga Porque o homem Não pode traçar O seu destino O seu destino Pertence a Deus Pessoas Cheias de plano Cheias de vida Morrem Todo dia Partem Todo dia Interessante É que Deus Ele renova Renova As esperanças No coração Da gente Quando você Sai de um plano Que não Deu certo Você já Vai logo Dizendo Para você Mesmo Esse não Deu certo Não Mas esse Aqui Vai dar Você já Tem outro Plano Você já Tem outra Coisa Para fazer E você Está sempre Tentando Mas não Tente Sem Deus Porque Chamar Deus Para fazer As coisas Que nós Queremos Realizar Não custa Nada É somente A palavra De Deus Diz Que o princípio Da sabedoria É se manter Debaixo Da potentosa Mão De Deus É somente Aceitar Que Deus Ele está Na direção Da sua Vida Da minha Da vida De todos Nós E ele Não é Aquele Deus Impositivo Mas ele É aquele Deus Que realiza E sente Prazer Em ser Convidado A participar Das nossas Vidas A palavra Vai Registrar Que Deus Vinha na Virada Do dia Ter com Adão Por que Que ele Vinha Porque ele Queria Participar Ele deu Liberdade Olha Adão Você pode Ficar de Manhã Meio dia A tarde Toda Mas Final da Tarde Início Da noite Eu venho Lhe fazer Uma visitinha Só pra Saber Como é Que você Tá Só pra Ver O que Você Fez Só pra Ouvir Você Falar Do que Você Fez Nos Nomes Que Você Colocou Nos Peixes Nos Répteis Nos Animais Nas Aves Do céu É desse Jeito A gente Faz planos Que não Dá certo Eu ouvi Muitas Pessoas Falarem Sobre Isso E Algumas Pessoas Até Tentaram Uma Vez Tentaram Duas Tentaram Três Eu Mesmo Tentei Várias E Essas Pessoas Ficaram Desiludidas E Chegam Até A Pensar Que Elas Mesmo São Pessoas Que São Fadadas Ao Fracasso Que Nada Que Fazem Vai Dar Certo Tem Gente Que Pensa Assim Irmãos Ah Nada Que Eu Fizer Vai Dar Certo Tem Gente Que Diz Que É Sem Sorte Tem Gente Que Diz Que Não Leva Ajeito Para Nada Tem Pessoas Até Que Fala Eu Sou Uma Destrambelhada Né Pessoa Pega Uma Xicara Um Copo Ele Escapola Da Mão As Vezes Quebra Ou Apenas Cai Não Quebra Mas Eu Sou Muito Estrambelhada Ela Mesmo Se Auto Analisa E Se Inferioriza Diante Das Ações Da Vida E Isso É Uma Coisa Que Nós Não Podemos Fazer Porque 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 Primeira Coisa Que Nós Temos Que Pensar Que Somos A Imagem A Semelhança De Deus E Temos O Nosso Valor Perante Deus E É Um Valor Muito Alto Porque Jesus Morreu Por Nós Precisamos Entender Isso Tem Gente Que Já Vai Fazer As Coisas Eu Vou Fazer Mas Não Vai Dar Certo Não Não Tem Aquela Pessoa Que Pessimista As Quando Na Verdade Deveria Dizer Vai Dar Certo Deus Está Na Frente Eu Orei Pedi A Ele Ele Está Na Frente Vai Dar Certo Vai Ser Benção Que História Deus Vai Abençoar Vai Ser Benção Partir Para Luta Sabendo Que Deus Está No Controle Que Deus Tem O Poder Para Fazer Dar Certo Hoje Nós Estamos Aqui Nessa Mensagem Dizendo Para Você Não É Do Se Você Coloca Deus Nos Seus Planos Nos Seus Projetos Não Tem Como Dar Errado Não Tem Como Dar Errado É Preciso Falar Assim Eu Vi Um Irmão Dizer Para Minha Assim Pastor Que Deus Tremendo É Esse Pastor Eu Saí Da Minha Casa Para Comprar Um Carro Velho Ele É Crediarista Esses Que Vendem Aquelas Coisas Na Rua Balde Coxa De Cama Lençol Copo Cadeira Vendem Aquelas Coisas Prestação De Casa Em Casa Porta Em Porta Saí De Casa Pastor Para Comprar Um Carrinho Velho Eu Estava Pensando Comprar Uma Picapes Em Estrada Uma Saveirinha Um Carrinho Um Valor De Seis Mil Oito Mil Eu Sabia Que Me Dá Muito Trabalho Que Ia Quebrar Muito Mas Eu Fui Coloquei Deus Na Frente A Minha Esposa Me Chamou E Disse Amor Vamos Orar Antes De Você Sair Vamos Colocar Na Presença De Deus E E Nós Oramos Nos Ajoelhamos Ali Oramos Entregamos A Deus Senhor Estou Saindo Agora Para Comprar Um Carrinho Velho Me Ajuda Pai Para Que a Compra Desse Carro Seja Um Carro Que Não Quebra Muito Meu Deus Mostra Para Mim Um Carro Senhor Que Possa Me Ajudar O Dinheiro Que ele Tinha Era Oito Mil Reais E Ele Saiu E onde ele Chegava Carro De Dez Carro De Doze Carro De Quinze Carrinho Velho Meu Deus Chegou Numa Loja Um Amigo De Infância Dele Era Vendedor Naquela Loja Quando Ele Chegou Na Loja O Amigo Viu Ele Fulano Ele Oi Rapaz Você Trabalha Aqui É Sua Loja Não Eu Trabalho Aqui Rapaz Estou Procurando Um Carrinho Para Comprar Mas Mas Está Difícil Eu Só Tenho Oito Mil O Rapaz Disse Rapaz Eu Tenho Um Negócio Bom Para Você Tem Um Rapaz Aqui Que Tem Uma Caminhonete Que Ele Financiou Ele Perdeu O Emprego Não Está Dando Conta De Pagar As Prestações Ele Quer Repassar Esse Financiamento E Ele Está Pedindo Exatamente Oito Mil Reais Para Passar O Financiamento Aí Ele Disse Mas Que Caminhonete É É Uma Hilux Você É doido Não Posso Comprar Hilux Não E Se Eu Disse A Você Que A Prestação Da Hilux É Menos De Mil Reais Por mês E Que Você Pode Viajar Com Ela Para Onde Você Quiser É Um Carro Tem Quatro Anos De Uso Mas É Um Carro Siminovo Quando der fé Ele Chega Em Casa Na Hilux Quando Ele Chegou Em Casa Ele Disse Eu Vou Matar Minha Mulher De Surpresa Mas A Crente Nunca É Pega De Surpresa Porque Ela Conhece O Poder Do Seu Deus Quando Ele Parou Na Porta Da Casa E Buzinou A Mulher Disse Oh Deus Grande Oh Deus Grande Oh Deus Grande E Ele Disse Amor Olha aí O Carro Está Com Dez Prestações Pagas Eu Estou Com Resto Aqui No Carnê Mas Agora Vou Poder Vender Mais Longe E Aí Ele Diz Todo Mundo Ficou Assim Como É Que Pode Esse Cara De Repente Aparece Com Hilux A Família Ficou Tudo Sem Entender Mas É Porque Deus Faz Para Ninguém Entender Mesmo Só Vai Entender Se Compreender Que Você Serve Um Deus Poderoso E Que Esse Deus Te Ama E Essa Palavra Hoje É Para O Seu Coração É Para Você Se Preparar Para O Os Que Não Tem Vão Ficar De Boca Aberta Vão Ficar Pensando Vão Pensar Até Besteira Mas Deus Está Dizendo Quem Faz Sou Eu Sou Eu Que Faço Sou Eu Que Honro Sou Eu Que Doa Meu Povo Tenho Prazer Em Darem Abenço E Deus Está Dizendo Hoje Que Você Será Feliz Eita Glória Vai Recebendo Igreja E Guardando No Coração Hoje Nesta Palavra Jesus Está Dizendo Assim Sou Eu Que Faço E Ninguém Pode Desmanchar Está Entendendo Irmãos Eu Sei Que Tem Pessoas Me Acompanhando Aqui Que Está Desempregada Que Está Passando Dificuldade Ou Está Trabalhando E O Dinheiro Não Está Dando Chega Final De Mês Fica Sempre Devendo E Está Dizendo Deus Está Virando A Bola De Neve Como É Que Vai Ser Isso E Deus Está Dizendo Assim Vou Entrar Com Providência Aleluia Vou Entrar Com Providência Na Questão Vou Entrar Com Providência Na Tua Vida Na Vida Da Tua Família Vou Abrir As Portas Está Recebendo A Palavra Pois É Hoje É Segunda Feira Dia Dos Namorados E Deus Está Dizendo Assim Vou Eu Fazer Por Você Aquilo Que Ninguém Pode Fazer Vou Eu Abrir As Portas Para Abençoar Você Sabe De Uma Coisa A Benção De Deus Ela Transborda Quando Ela Vem Sobre A Sua Vida Ela Vem Sobre Toda Família Toda Família Não Vai Pensar Que Deus Vai Te Abençoar Sozinho Não Deus Vai Te Abençoar E Você Vai Ver A Benção De Deus Correr Sobre A Vida Dos Que Caminham Palavra Hoje Deus Está Dizendo Assim Não Temas Não Porque Eu Estou No Controle Sou Eu Que Vou Fazer Sou Eu Que Vou Fazer Sou Eu Que Vou Abrir As Portas Para Te Abençoar E Todos Ficarão Surpresos Eita Jesus Tem Surpresa Grande É Pequena Não Viu Tem Surpresa Grande De Deus Na Tua Vida O Senhor Está Dizendo Eu Sou Deus Que Faço Meu Deus Hoje Deus Está Dizendo Assim Não Fique Assim Atribulado Não Fique Triste Lembra De Jesus Cristo Quando Chegou E Naim Encontrou Aquela Mulher Com Seu Filho Deitado Morto E Ele Disse Mulher Não Chores E Chamou Ela E Disse Moço Levante-se Devolveu A Ela O Motivo Das Suas Lágrimas Hoje Deus Está Dizendo Eu Restituirei Aquilo Que Tu Tens Perdido Eu Abençoarei A Tua Vida Crê Somente Para Ver A Glória De Deus Manifesta Na Tua Vida O Crente Não Vive Por Vista Diz A Palavra Ele Vive Por Fé Quando a Palavra Diz Não Vive Por Vista Está Dizendo Ele Não Cree Só No Que Vê Ele Cree No Invisível Para Viver O Impossível O Crente É Assim Você É Assim Eu Sou Assim Nós Somos Assim Nós Vivemos Porque Sabemos O Poder Que Deus Tem Vivemos O Sobrenatural De Deus Vindo Acontecer As Coisas Que Nós Nem Esperávamos É Assim Ou Não É O Nosso Deus É Um Deus Tremendo E Ele Hoje Está Entrando Com Providência Na Tua Vida Vai Recebendo Quem Recebe Recebe Com Providência Na Tua Vida Ainda Hoje Você Vai Escutar Notícia Aleluia Vão Ligar No Teu Telefone Tem Gente Que Já Está Procurando O Teu Telefone Para Ligar Para Você Para Te Abençoar Tem Gente Que Vai Na Tua Casa Levar Notícia Tem Gente Que Não Vai Conseguir Falar Nem Para Telefone Que Aí Olhando Teus Teus Olhos Para Ver A Tua Alegria E Tu Vai Dizer Glória Deus Porque Deus Já Falou Comigo Hoje Já Me Avisou Que Seria Assim Assim Será Porque Pastor Porque Ele É O Amigo Maior Jesus É O Amigo Maior Glória Jesus Escute A letra Destino Medita Na dor Nasce um irmão Um amigo na dor É conhecido Quem tem união E os que vivem em amor Porque Muitos vivem chorando Se lamentando Por viver em solidão Jesus O amigo Maior Nunca te deixou Só Ele quer sarar O teu coração Ele quer sarar O teu coração Nem sempre Os que te rodeiam Fazendo festa Pra te alegrar Nas horas que tens Pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são Os que na aflição Estão lado a lado Contigo Chorando Chorando Quando choras Te auxiliando Nas piores Horas Fazendo o mundo Ficar colorido Eita glória Quando precisas De um amigo Este alguém Te desampara Vai embora É Não olha O que pra trás Ficou Não se importa Com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda Uma dor Uma falta De calma Somente Jesus Com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus O amigo maior Nunca te deixou Só Hoje ele quer Te amparar Eita Deus Jesus O amigo maior Nunca te deixou Só Hoje ele quer Te amparar É sim Jesus O amigo maior Nunca te deixou Só Hoje ele quer Te amparar Ele quer e vai Te amparar A igreja Eita Deus Vamos trazer um pedido De conselho Que o Calcenta me enviou Dizendo pedido de conselho Forte Vamos lá Vamos ouvir O meu pedido de conselho E o som está ruim Ele me aconselhasse O que eu devo fazer Sabe Eu estou passando Por uma situação Dentro do meu lar Certo? E a minha filha Desde o adolescente Ela se assumiu Lésbica E quando completou 18 anos Começou a trabalhar Ela disse Que a hora é trans É tanto E ela cortou cabelo Cortou cabelo Está tomando hormônio E está Parecida Um homem Só que Eu olho É pelos olhos da fé Né? Porque ninguém muda O que Deus fez Mas O conselho Que eu quero Né? Desse servo Usado pelo Espírito Santo É E o que eu devo fazer Ela exige Eu chame ela Pelo nome Que ela colocou De homem Dentro de casa Eu chamo ela Como o nome dela mesmo De mulher Eu fumo o nome E quando ela estava No meu ventre Né? E O nome dela É o nome Eu escolhi Né? De mulher Não é nome de homem E porque eu chamo ela Pelo nome dela Dentro de casa De mulher Ela Está indiferente De mim Né? Confesso ao Senhor Meu pastor E às vezes Ela me despreza Porque Eu não chamo ela Pelo nome Que ela colocou Eu tinha falo Com ela E Eu amo ela Né? Não aceito Eu não aceito Mais Eu respeito Do carinho Do amor Certo? Mas pelo fato De eu ser crente Né? E falo Da palavra Ela Não suporta Né? Então Eu falo A palavra Daqueles que querem ouvir Dentro de casa E não quer ouvir E não é obrigada A ouvir Né? Mas dentro de casa Eu sou perseguida Muito Pelos meus Mas também Né? Jesus Ele foi perseguido Pelos dele Quanto mais eu Mas enfim Né? Eu estou Na promessa Atos 16, 31 Só tenho eu De crente Dentro de casa E só tenho Somente O Espírito Santo Para me ajudar Nesta caminhada E os santos Do Senhor Que Deus coloca Para orar Por mim Mas eu gostaria De um conselho Do Senhor Como eu devo Proceder? Eu sei E o Senhor Dar um selho Eu Supondo a vida À distância Já Um Reco E continuo Para a glória De Deus Já tem Já três anos Ou até mais Eu nem lembro Glória a Deus Aleluia Eu sou dizimista Desta obra Porque eu amo Né? O O trabalho E o Senhor Jesus O louco Nas tuas mãos Servo Para Para fazer A obra Dele Então Por causa Deste trabalho O Espírito Santo Colocou Nas tuas mãos Por isso Eu amo Esta obra Como eu vejo Como o Senhor É usado Como toda Sua família E os meus irmãos E eixo Da pão da vida Nesta obra Então eu peço Em nome de Jesus E o Senhor Me aconselho O que eu devo fazer? Continuo chamando O nome dela Pelo nome dela Eu continuo chamando ele Continuo chamando Ela pelo nome E ela o louco Porque eu penso o seguinte Meu pastor Se eu chamar Aceitar o nome E ela o louco De homem Eu estou Né? Na triste E aí Fica uma situação Difícil Mas Eu Estou Perseverando Continuo Buscando O Senhor Deus Ele tem me dado Praça Para poder Estar Perseverando Mas eu peço Conselho Do irmão Amém? Desde já Agradeço Em nome de Jesus Amém minha amada Eu quero dizer o seguinte Olhe Eu estou até acompanhando Esses dias Um rapaz Que era travesti Travesti Essa palavra Travesti É quem se traveste De mulher Simplificando É o homem É o homem Que quer ser Mulher E Esse rapaz Chama-se Acho que é Catilares É Catilares Está aqui a imagem dele E ele está E ele está numa guerra Muito grande Ele fez agora Uma cirurgia Para tirar os seios Ele voltou Para Jesus Filho de uma crente Já tinha sido crente Quando jovem Voltou Para Jesus E aí está dizendo A Catilares Está sendo julgada Por voltar Para a igreja Sendo uma menina Trans É pecado Ele está enfrentando Uma batalha Tremenda Porque Quando você Passa por uma situação Que polemiza Que é uma polêmica Você vai enfrentar Muitas lutas E muitas opiniões Adversas Muitas pessoas Vão estar dando Opinião na sua vida Então ele entrava Dizendo Eu estou Quero mudar as pessoas Mas você está Com um jeitinho De mulher ainda Você está com a voz De mulher E ele tentava Aí mesmo nesse vídeo Ele está com os olhos Cheios de lágrima E depois cortou o cabelo E agora fez uma cirurgia Para retirar os seios Postiços Que ele tinha colocado E a irmã Que pediu o conselho Aqui Ela fala sobre A filha Que entrou Para o lesbianismo E que pede a ela Que chame ela Com o nome de homem E é um negócio Interessante Porque muitas pessoas Que fazem essa opção De vida Elas brigam Ficam valentes E quer pastora Que chame o nome De homem mesmo Outro dia Entrou um rapaz Barbudo De peruca Numa lanchonete E o rapaz Falou Conversando com ele O atendente Lá da lanchonete Falou Homem Quando falou Homem Para que Falou Homem Ele gritou Não sou homem Me chamo de mulher Não sei o que Papapá O cara Não sei Homem Rapaz Sou a barba Foi uma briga Foi uma confusão Grande Dentro dessa lanchonete Precisou os clientes Entrarem Para diminuir Aquela confusão Toda Nós estamos Vivendo um modismo Muito grande Com relação A essas opções Diferenciadas E nós Que somos Crentes Nós Não podemos Usar Da nossa fé E do conhecimento Bíblico Que nós temos Para matar Essas pessoas Para distanciá-las Mais ainda De Deus Não podemos Fazer isso Não podemos Deus diz que Nós somos Pescadores E o pescador Quando ele chega Para pescar Ele vai lançar Uma isca Para pegar o peixe O peixe Simboliza a ovelhinha A pessoa que está Sendo evangelizada É o peixe A isca É a palavra Mas se você For pegar um peixe Com um alimento Que ele não gosta Ele não vai morder O anzol E não será pego Estou querendo dizer Que se você Vai pregar a palavra E prega a palavra De forma Discriminatória Não vai funcionar E eu tenho Experiência Com filhos A respeito disso Porque eu tinha Uma filha Que achava Que era lésbica Que até quis Andar por esses caminhos Mas hoje Uma mulher casada Mãe de uma filha E tem um trabalho Muito lindo Na igreja Assembleia Deus Pão da Vida E tem um filho Que estava À beira do suicídio E veio falar Na cabeça dele Por eu ser pastor Ele preferia morrer Se suicidar Do que ser Um homossexual Na vida de um pastor Para não manchar O ministério Do pastor Chico Ele estava dizendo Para mim Que ia se matar Eu disse Não Fique em paz Meu filho Fique em paz Eu vou te amar Do mesmo jeito Sou seu pai Do mesmo jeito E se o diabo Está pensando Que vai destruir O meu ministério Com isso aí Ele enganou-se Porque eu vou usar De conhecimento De causa Eu vou orar Mais por você Mas em momento algum Você vai se sentir Menos amado E estou orando Por ele Por quê? Porque eu não posso mudar Você minha irmã Não pode mudar Sua filha Você A sua filha Me chame pelo nome De fulano Você diga Não Vou lhe chamar De filha Ah Vou lhe chamar De filha Você é minha filha Você nasceu filha E vai morrer filha A sua opção É outra história Mas o meu relacionamento Com você É assim Isso não quer dizer nada A sua filha Também não pode Lhe obrigar A chamar ela Pelo nome de homem Isso não pode acontecer Ela não pode exigir Isso de você Ela Você respeita O espaço dela E ela respeita o seu Nós temos que Buscar muito a Deus Irmãos Porque Está um negócio assim Muito Sabe Desvairado Eu acho que As pessoas Que são Lésbicas Homossexuais Travestis Que ia mais Hoje existem Muitas coisas Elas estão Perdendo muito Pelo escândalo Pelo escândalo Na parada LGBT agora Fizeram novamente Zombaria Com a cruz De Cristo E é Como se Eles quisessem Que todos Fossem semelhante A eles Eu por exemplo Tenho uma visão Respeito eles Amo eles Trato bem Na nossa igreja Aqui em Mossoró Nós temos Alguns homens Tem mulher Também Mas a maioria É homem Quatro homens Que nós estamos Tratando Com a palavra Com amor Com carinho Que se confessavam Homossexuais Eu sei Eu sei que já Deixaram O que vence As dúvidas Da vida É o amor E a palavra De Deus Porque ela é Inerrante Ela é verdadeira Agora acontece Que algumas pessoas Estão pegando a palavra Já para condenar No lugar de dizer Que a palavra Pode transformar Que a palavra Pode trazer a verdade Eles já querem Logo condenar Não meu irmão A palavra Não é para condenar Jesus disse o que? Eu não vi o mundo Para condenar o mundo Eu vi o mundo Para salvar o mundo Ele vai vir julgar Mas ele não veio Para condenar Então nós não podemos Condenar as pessoas Porque elas tem Essa ou aquela opção De vida Até porque Eu tenho dito Para as mães Essa sua filha Minha amada Que está exigindo Que você chame ela Pelo nome de homem Só Deus sabe O que levou ela A fazer isso A maioria das pessoas Que optam por isso Eu estou dizendo maioria São pessoas que passaram Por abusos sexuais Crianças Abusadas Muitas vezes Por pessoas muito próximas E ficaram com nojo Com abuso de homens Porque na cabecinha delas Aquela pessoa da família Que deveria protegê-la Abusou dela Então esse senso de proteção Já desaparece da mente dela Já desaparece Ela passa a odiar os homens Você veja Hoje está muito comum Você ver falar Que uma mulher casada Abandonou o marido E foi morar com outra mulher A gente olha assim E fala Meu Deus Que absurdo Como é que pode Um negócio desse A mulher casada Tem filhos Agora deixou o marido E está vivendo Com outra mulher Pois é Sabe lá Deus O que levou ela A tomar essa triste decisão Que é um choque Para os filhos Para a família toda Para os amigos Só que nós temos também Eu não estou aqui Pelo amor de Deus Passando a mão na cabeça De ninguém Eu quero ser um pastor Amoroso Compreensivo Eu estou estudando aqui Vários livros Falando sobre homossexualidade Sobre os trans Comprei dois livros Falando sobre trans Pessoas que deformam O seu corpo Um homem que bota seios Como catlares Que fez agora cirurgia Para tirá-los Alguns que fazem Enxerto de pênis Agora mesmo Tem um nos Estados Unidos É um holandês Que mora nos Estados Unidos Parece que é assim Eu não sei bem Porque eu quase não tenho Um tempo de acompanhar a notícia Que está mandando tirar o pênis Porque já não aguenta mais Ser o homem Quer ser mulher Quer voltar a ser mulher Então assim meus irmãos Eu vi aqui uma reportagem Do cientista médico Que inventou essa história De cirurgia Você viu esse negócio Pastor? Pastor é forte É forte Esse camarada Inventou isso Deixa eu ver o nome dele aqui Vê se eu acho Ele que inventou essa história De mudar de sexo E sabe o que aconteceu? Nasceu duas crianças Gêmeas Dois rapazes Dois meninos E essas crianças Estão ao vivo Se viu Alessandra Foram passar por tratamentos E esse cientista Que eu estou procurando O nome dele aqui Ele Pegou uma dessas crianças Que estava doente E convenceu o pai E convenceu o pai das crianças Que aquela criança Havia nascido uma mulher E começou a fazer um tratamento hormonal Para aquela criança virar mulher Olha aqui Eu vendo na parada LGBT Muitas crianças Estou vendo a imagem aqui Nos Estados Unidos Eu acho muito errado isso E ele pegou Deixa eu ver se eu acho O nome dele aqui Fez aquela criança Fez uma cirurgia Tirou o órgão masculino E plantou um órgão feminino Na criança E começou então A fazer aquele trabalho Querendo transformar Aquele menino em menina E sabe o que aconteceu? Eles viveram Tão em crise Nas suas vidas Uma crise tão grande Que quando ele era adolescente Ele suicidou-se E o irmão dele Que era homem Suicidou-se também Os dois se mataram E esse cientista Andava dizendo Para o mundo inteiro Que tinha sido sucesso A reversão de sexo Esse cientista morreu E deixou o mundo Com essa imagem negativa Estou procurando aqui O nome dele Para me falar aqui Irmãos Não é todo mundo Que tem cabeça Para seguir esse caminho Estou falando para vocês Deixa eu ver Se eu estou pesquisando aqui Cadê a barra de pesquisa aqui Procurando aqui Né? Estou procurando aqui também Eu vi no Twitter Uma moça falando sobre isso Alertando sobre isso Já existe hoje Algumas pessoas Que não aceitam Mas não tem como você Resolver o problema Não aceitando Olha aqui que cena triste A palavra de Deus Diz o que Quando você pega Crianças E tenta levar Para esse lado A palavra de Deus Diz que o escândalo Ah, mas ai de quem Por ele vier Então, amados de Deus Eu queria dizer Para vocês Meu Deus Me mostra aqui Queria botar o áudio Da mulher falando Sobre ele Que ela cita o nome dele Cita tudo Mostra o rosto dele Fala tudo Que ele Que ele fez A igreja tem a função De amar Todas as pessoas É por isso Que hoje Tantas pessoas Vivem à beira do suicídio Por causa da discriminação Por causa exatamente Do que sofrem Nas igrejas Por não encontrarem Pessoas que pregam A palavra com amor Que ensinam com amor Você não vai resolver O problema Minha amada Da sua filha Levando ela A lhe odiar Porque na verdade Ela lhe ama É sua filha Entrou essa ideia Na cabeça dela Ela está pensando assim E o que você Precisa fazer É continuar firme Na sua fé Porque o engano Dura pouco Né Eu estou vendo Na internet Muitos Muitos Voltando atrás Muitos Vários Que fizeram cirurgias Estão agora Revertendo a cirurgia Mulher que queria ser homem Homem que queria ser mulher Revertendo as cirurgias Primeiro sinal Que a pessoa É influenciada E nós estamos Com uma moda Muito grande Nesse sentido Muita gente Sabe Levando isso Como se fosse A moda do momento Lembra do Nem esse John Money Não Paixão Como John Money É esse mesmo aí Mas eu queria pegar O áudio da menina Falando Tem um áudio lindo Dela aqui Ela explicando Tudo direitinho Como é que foi Que Que o mundo Seus filhos Seus filhos farreavam E Jó Orava Seus filhos farreavam Na internet Na internet Sobre E é isso Que nós temos Depois Muito tranquilo Não me preocupo Não me preocupo Eu oro Até porque assim Na vida de um servo De Deus De uma serva Do Senhor Não vai acontecer Nada além Daquilo que Deus Permitir Vai ser aquilo Que Deus permitir Vai acontecer Exatamente O que Deus permitir E só vai até onde Ele deixar Não passa pra lá Nem passa pra cá Então ore Né Hoje Os filhos Querem mandar nos pais Você veja Que uma filha Dizer pra uma mãe Eu exijo Que você me chame De fulano Porque eu não sou mulher Bom Ela pode ter a opção Dela Agora ela não pode Obrigar a mãe A toda vida Que for falar com ela Se constranger A esse ponto Ela não tem esse direito Tem que respeitar a mãe Nós estamos vivendo Uma época irmãos Que as pessoas Não se respeitam mais Você veja hoje A maioria das igrejas Os pastores Não são respeitados É onde você quer Exigir Que te respeite O seu ponto de vista Obrigando você A pensar diferente Cristina Não coloque Só os números Assim não Que confunde A cabeça dos irmãos Só coloque Se for completo Entendeu irmãos Então é assim Nós precisamos Entender Que estamos vivendo Uma época Do fim dos tempos Acabou-se Tudo que está acontecendo No mundo aí Você sabia Talvez você nem saiba disso O mundo está assim Uma peinha De uma terceira guerra mundial Você não sabe Como está o conflito Rússia e Ucrânia Cidades foram Completamente Devastadas E a OTAN Os Estados Unidos Já disse Se a Rússia Usar uma arma nuclear A gente vai Varrer a Rússia Do mapa Porque todos os países Da OTAN Vão lançar Ogivas nucleares Sobre a Rússia Aí vem a China Para apoiar a Rússia Aí vem a Coreia do Norte Para apoiar a Rússia E vem todos os países Que fazem parte Da aliança Do tratado do Atlântico Norte Da OTAN E aí pronto Só Jesus mesmo Nós estamos vivendo Uma época De muito egoísmo Sabe De muito eu Muito ego elevado Sabe Até hoje Até no mundo espiritual Está desse jeito Irmãos Pessoas que querem ser Muito importantes E outros Que não tem ninguém Por importante Muitos crentes Que entram para a igreja E não gostam De doutrina Não gostam De culto e ensino Ele gosta Do oba-oba Ele gosta Do barulho Ele gosta Da profecia Mentirosa Enganosa Ele gosta Dos falsos profetas Sabe Ele faz questão De pagar pelo milagre Ele não tem compromisso Com Deus Tem muita gente Assim É consequência Desse mundo Que nós estamos vivendo E a palavra de Deus É clara No fim do tempo Muitos Irão apostatar Da fé O homem se amando Jani Muito bem Hoje as pessoas São narcisistas Se admiram demais Acham que só elas São capazes Que não precisam De ninguém Está desse jeito E aí Essas pessoas Quando ficam só É uma solidão Terrível E aí As pessoas Tem Nos tempos Mais antigos Os pastores Eram muito Respeitados Era um respeito Grande Mas hoje em dia Para começar Criou-se Uma população De crentes Não educados Na palavra Não são educados Na palavra E isso é ruim Pastor Porque você Sem a palavra Sem o que? A gente Sem Bíblia A gente Não é nada Vamos trazer Aqui mais Um pedido De conselho Irmãos Vou ler Esse que está aí Pastor Leia Leia Esse aí Pastor A irmã Pediu para não ser Identificada E ela colocou A paz Senhor Pastor Não quero ser Identificada Porque aqui A cidade é pequena E muitos Acompanham A programação Da Pão da Vida Louva a Deus Por sua vida E pela vida Da pastora Jassanete Pastora Ângela Pastor Gabriel Todos que fazem O culto Em nosso lar Pastor Preciso De uma palavra Para minha vida Peço a Deus Que lhe use Para falar comigo Aceitei a Jesus Há nove anos E quando eu tinha Um ano de crente Uma irmã Da mesma igreja Que congrego Logo depois De um culto Me chamou E disse Que Deus Havia despertado Ela pela madrugada Para orar por mim E que o pai Dos meus filhos Iria voltar Para mim Doente Pastor Confesso Que chorei muito E disse a Deus Que não queria Pois Sofri muito Com ele Durante Dezoito anos De casados E eu não quero Passar mais Do que eu já passei Depois que a irmã Me entregou Passou essa profecia Eu disse Muitas vezes a Deus Que não queria Mas sempre que chega Em algum lugar Alguém entrega Algo de Deus Que me faz entender Que a profecia Da irmã É verdadeira Porque na época Que ela me entregou Eu não acreditei Que era de Deus Pastor Porque todos Porque todos os dias Aqui Onde eu moro Conhecem a minha vida Com o pai Dos meus filhos E por esse motivo Eu não acreditei Na irmã Mas com o tempo Comecei a orar a Deus E pedi Que ele me confirmasse Se vinha dele Aquela profecia E até hoje Eu não sei E fico triste Porque vivo só Sinto vontade De ter um companheiro Que seja um homem Temente a Deus E que me faça companhia Meu filho casou E minha filha trabalha E mora em outra cidade E o meu ex-marido Mora aqui Se juntou com uma mulher Que fazia Muita macumba Para ele Na época Da pandemia Ela foi para o Rio de Janeiro Visitar uma irmã Deixou ele Dizendo que voltaria E até hoje Pastor Ele espera por ela Pastor É Nunca me deu Nenhum sinal De que se interessasse Em voltar para mim E eu também não quero Mas tenho muito medo De ir contra a vontade De Deus Depois do nosso divórcio Ele já teve depressão Passou por uma cirurgia De coração Hoje é diabético Mas o pior de tudo Pastor Ele nunca quis nada Com Deus E continua prostituto Só deixou de beber E fumar Porque o médico Diz que se ele Continuar com esses vícios Ele morre O ano passado No final de 2022 Ele inventou de beber Foi parar no hospital Quatro vezes E o médico Voltou a falar A mesma coisa Que se ele continuasse Assim ele morreria Não temos nenhum contato Pastor E as vezes Fico pensando E perguntando a Deus Por que Deus E por que Deus Ainda não me deu Um esposo Pastor Parece até uma maldição Oro tanto Peço tanto a Deus Procuro fazer tudo certo Perante o Senhor E não compreendo O porquê De eu viver Só até hoje As pessoas comentam Que eu sou bonita E perguntam Por que você vive Só até hoje Irmã Não arruma ninguém Na igreja Por favor Pastor Me ajude Me dê um conselho Porque parece que Ninguém me enxerga Ninguém me nota Como mulher E fico triste Me preocupo Porque não entendo Qual é o propósito De Deus pra mim Me ajuda Pastor Em nome de Jesus Me dê uma palavra Guiada pelo Espírito Santo De Deus Tenho 17 anos De divórcio E estou só Desde que aceitei a Jesus Há 9 anos Preciso de um companheiro De um homem Que me ame de verdade Que tem o mesmo temor A Deus que eu tenho Obrigada Pastor E que Deus continue Abençoando a sua vida O seu ministério Em nome de Jesus Trabalho por isso Trabalho Por isso Se eu não ver Ao vivo Mas vejo sempre depois Fico aguardando O seu conselho Aquilo que Deus Colocar em seu coração Durante esse tempo Depois da profecia Deus me inquietou Para pedir perdão Para ele Porque fui eu Que não aguentei O que estava passando Com ele E me separei E eu obedeci a Deus Mesmo sem entender E depois de relutar muito Fui falar com ele Pedi perdão Ele disse que me perdoou Preguei para ele Do jeito que Deus mandou Mas ele não me pediu Perdão Pastor Fiz o convite Para aceitar Jesus Mas ele não aceitou E vim embora Em nenhum momento Ele me mostrou Interesse de voltar Para mim Pastor Por isso Não entendo O porquê da profecia Pastor A respeito do pai Dos meus filhos Esqueci de falar Que fiz muitos propósitos Para Deus libertar E salvar ele E até o começo Desse ano Desse ano de 2023 Onde mora Onde moro Onde moro O congrego Na sede Durante esse tempo Depois da profecia Deus me inquietou Para pedir perdão A ele Como eu falei E foi eu Que não aguentei Repito Ele não mostrou Interesse Em voltar comigo Pastor Quase toda Todos da minha família Inclusive Eu e os meus filhos Já sonhamos Com a nossa Reconciliação Mesmo assim Nada acontece Quando sonhei com ele Eu voltava Mas Não foram sonhos felizes Sempre como se ele Me rejeitasse Não consigo entender Mais nada E por isso Desisti de orar Por essa causa Pastor Me dá um conselho Pois não amada Primeira coisa Que eu vou lhe dizer É que a partir do momento Que você entregou Para Deus Você diz Parece que ninguém Me nota Não se preocupe Com isso Estou só há nove anos Pastor Não se preocupe Com isso Porque Deus Ele tem o tempo Dele E a gente escuta Muito falar isso Do tempo de Deus A questão é que Às vezes Deus está segurando Você para dizer Para esse homem aí Que ainda tem tempo De ele se arrepender E voltar Porque na hora Que Deus Mostrar um homem Preparado por ele Para a sua vida A porta se fecha Para ele Porque Deus sabe Que você é uma mulher De Deus Sabe que você Quer um homem Para ali amá-lo E respeitar A coisa que o seu marido Não fez Mas Deus ainda Está dando uma chance Para ele E essa enfermidade Essa doença dele É exatamente O trabalhar de Deus Na vida dele Mas ele não está entendendo Mas Deus é misericórdia Mas vai chegar o dia E em nome de Jesus Não está longe Em que Deus vai dizer A porta para você Se fechou Vou colocar um homem Na vida dela Para ela ser feliz Ser amada Ele vai correr atrás Mas aí já é tarde Já é tarde Continue na presença De Deus Minha amada Nós que caminhamos Com Deus Temos que caminhar Com Deus A vida é cheia De muitas coisas Mas nós não podemos Abrir mão de Deus Nós temos que caminhar Com Ele É difícil A solidão Às vezes você diz Eu vou na igreja Sou uma mulher bonita Me arrumo Chego lá Ninguém olha para mim É porque Deus não está Deixando ninguém ver Com esse interesse O primeiro sinal Que você é uma mulher De Deus É isso aí Porque quando é do diabo Aparece mil e um amante Sendo do cão Se você fosse do cão Minha irmã Estava as carradas Endemoniado Correndo atrás de você Mas como você é de Deus Deus preserva você Lembra que lá no Egito Deus não deixou O rei do Egito Tocar em Sara Mulher de Abraão Por quê? Porque tinha promessa Então Deus está dando Um tempo para o seu ex-marido Dizendo Eu vou esperar mais um pouquinho Quer não? Não, então Agora a porta fechou Tchau Ah Agora fechou É como a porta da arca Fechou, não abre mais Mas Deus vai mandar um homem Para a sua vida Para ali a mais Reconhecer o valor que você tem A primeira prova De que seu marido Vive no engano satânico É ele ficar esperando Essa mulher que não volta Alimentando Esta ilusão besta Para você ver Como ele está Com os olhos vendados Cegos Está entendendo? Mas permaneça firme Na presença do Senhor Porque Deus tem coisa grande Para fazer na sua vida Ninguém perde Por ser fiel a Deus A nossa fidelidade a Deus É que vai fazer Com que Deus Nos retribua Com milagres E maravilhas E coisas extraordinárias Da parte de Deus Ser crente Às vezes É difícil por isso Porque você não entende Você olha no espelho E fala Mas eu sou bonito As pessoas chegam Você é bonito Outro chega Por que você não arranja um homem? Por que não sei o que Não sei o que Não sei o que Você começa a ouvir As pessoas dizendo Aquilo que você já sabe E fica a pergunta No seu coração Então por que ninguém me quer? Se eu sou crente Sou bonita Sou correta Sou uma mulher Trabalhadeira Sou uma mulher Que sou honrada E ninguém me quer É porque Deus Não deixou ninguém Invadir ainda Sua área Seu coração Porque quando ele quiser Ele faz Quem move os corações É Deus Então fique na presença dele Não abra mão dele Temos que ter Esse poder de percepção Entendeu minha amada? Esperar em Deus Que ele faça Deixa eu contar para vocês Aqui uma história Acontecida aqui no ministério Uma irmã morando aqui no Brasil Separada do marido Debaixo de uma humilhação Terrível aqui A família do ex-marido O ex-marido Morando com outra mulher Na mesma rua Que ela morava Uma humilhação grande E ela dizendo Pastor Estou pedindo a Deus Para me tirar daqui Essa casa aqui É minha Ficou para mim Na separação Mas Eu sofro muito Humilhação aqui Pastor Eu queria tanto Que Deus me levasse Para longe Digo Deus vai levar Minha amada Eu queria ir para longe Pastor Eu não queria ficar Aqui na mesma cidade Nem no mesmo estado Eu queria ir para longe Morar num canto distante Eu queria comprar Um chip novo Só minha família Meu pai Minha mãe Meus irmãos Iam ter meu número Porque eles ligam para mim Ficam postando as coisas Ela via as imagens Do ex-marido Com a atual mulher No facebook No instagram Eu digo Para que você vai ver? Não te faz sofrer? Para que você vai beber Esse veneno? É você que pega e bebe Você não sabe O que faz mal? Porque ela vai ver Aquilo O coração dói Aquela raiva Aquela revolta E aquilo faz um mal Terrível para a pessoa Não veja Não veja Exclua Se está no seu face Como amigo Exclua ele Exclua ela Exclua todo mundo Bloqueie E acabou Você vai viver sua vida Em paz lá Eu vivo a minha aqui Acabou Se isole Isole Sabe o que Deus fez? Ela pela internet Conheceu um rapaz Da Europa Também separado Ela foi Eu vou lá Conhecer ele Foi lá Conhecer ele Casou com ele Está lá hoje Já teve até Uma bebezinha com ele Eu até mostrei Esses dias aqui Não vou falar o nome dela Para ela não gostar Mas ela saiu Daquele ciclo vicioso Por que ela saiu? Porque Deus tirou Porque era o pedido dela A palavra de Deus No salmo 37 No versículo 4 Ela diz assim Deleita-te no Senhor Deleitar é sentir prazer Tenha prazer em estar Na presença de Deus A palavra diz E ele concederá O que deseja O seu coração E no versículo 5 Diz Entrega teus caminhos Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará E ela desejou Passou por aquela humilhação Agora está longe Nunca mais voltou aqui Tem não sei quantos anos Que está para lá Isso foi logo no começo Da igreja Então assim Aquilo que você deseja Aquilo que você tem pedido A Deus Não tenha dúvidas Nenhuma Que Deus vai realizar Irmã Nóis Deus vai realizar Na sua vida Pode ter certeza O Senhor Vai realizar Minha amada Fique na presença Porque o meu tempo O seu tempo Não é o tempo de Deus No capítulo 7 Do evangelho de João Os irmãos de Jesus Mandando Jesus Sair de casa E logo para Jerusalém Para se mostrar Jesus disse Para vocês Todo tempo é tempo Mas o meu tempo É o tempo do meu pai Ele estava dizendo O meu tempo É o tempo de Deus Amém Vamos trazer Mais um pedido de conselho Vamos A paz A paz Pastor Chico Chávez Paz Aqui quem está falando É Sandra De Macaé Então pastor Eu estou Mandando esse áudio Para o Senhor Para pedir um Conselho Da parte De Deus Através do Senhor Eu fui Eu tinha um companheiro Que eu vivi com ele Há 15 anos E com ele Eu tive dois filhos E um filho Não é dele Que ele criou Eu tenho três filhos Dois dele E o outro Foi de um acaso Que aconteceu E eu acabei Gravidando Onde eu conheci Meu atual esposo E vivemos juntos Brigando Ficava a semana bem Semana brigada E aí Eu descobri A traição dele Ele me bateu E dei parte dele E pedi para ele sair de casa Ele saiu E nós estamos separados Já tem cinco anos E aí Eu fiquei quatro anos Sozinha Sem ninguém Até que eu conheci Uma pessoa Eu conheci uma pessoa E No outro Num dia que nós Ficamos juntos No primeiro dia Nós nos conhecemos No segundo dia Nós ficamos juntos E ele disse para mim Que Ele não vivia Com a esposa dele mais Mas no papel Ele era casado Estava para divorciar Dessa esposa dele E ele mora Na mesma cidade Que eu Trabalho aqui Em Macaé também E O total Fez seis meses Que nós estamos juntos Só pastor Que Me impediu De muitas coisas Eu deixei de Ser consagrada A Jaconeusa Porque Eu Não queria subir Agora mais com a esposa Mas com a esposa E deixar de tomar Santa ceia O senhor sempre fala Que aquele que não toma Santa ceia Não faz parte Com o senhor Naquele dia E por isso que eu estou aqui Para pedir Para pedir esse conselho Pastor Da parte do senhor Ela disse para mim Que eu podia estar um tempo E não tomar Santa ceia Mas quando chegou no domingo Foi Dada a Santa ceia Eu senti no coração De tomar a Santa ceia Eu senti ali Que eu tinha que tomar A Santa ceia E eu tomei a Santa ceia E eu não senti culpa nenhuma Por isso que eu estou aqui Para pedir esse conselho Pastor Eu devo Continuar tomando a Santa ceia Ou não Porque Mesmo Tudo isso Eu ainda continuo Limpando a casa do senhor Eu continuo Limpando a igreja E Deus Pastor É tudo para mim O meu Deus Me tirou dos lugares Que ninguém queria entrar Mas ele entrou Para me buscar Aleluia Eu Era garota de programa E Deus me tirou Daquele lugar que eu vivi E me deu uma nova vida Glória a Deus Foi ali que eu conheci O meu companheiro Me tirou daquele lugar Me deu meus filhos Minha família Eu sempre pedia a Deus Que Deus mandasse alguém Para me resgatar Daquele lugar Eu fico imaginando Pensando que Esse companheiro que eu tive Ele foi meu resgatador Naquele lugar Deus permitiu Que ele entrasse na minha vida Me tirasse daquele lugar Me desse família E depois fosse embora E permitisse que outra pessoa Entrasse na minha vida Para me amar Me respeitar Me valorizar Pastor Esse homem Ele me olha Ele me olha como nunca Ninguém me olhou Eu sinto no olhar dele Glória a Deus Ele me ama mesmo Eu posso estar desarrumada Ele ainda acha que eu sou bonita Ele conheceu os meus filhos Conheceu minha família Ele me respeita Ele me respeita Ele me respeita Também tem a mesma fé que eu Então pastor Eu gostaria que o senhor Me desse esse conselho Se eu Devia Não tomar santa ceia Ou dar-se um tempo Porque eu sempre pedia a Deus Uma aliança Diante do altar E como que ainda Ele é casado Eu fico perguntando se Eu estou sendo impedimento dele Voltar para a esposa Porque quando eu conheci Ele não estava mais com a esposa Ele disse que Ele não quer mais ela Nem ela quer mais ele Foi 30 anos de casados Eles casaram Foi Viveram muitos anos E não deu mais certo Começou Esfriamento Ele falou Muita briga Ele pediu a separação Ela também E Mas pastor Eu vou falar a verdade Para o senhor Ele A esposa dele Pediu a separação Porque ele traiu ela Com a melhor amiga dela Quando vivia junto Ele falou Que ele ficou 25 anos Sem trair a esposa Mas Ela começou A ir para a igreja E começou A se esfriar Dizer que tudo era pecado Que tudo não podia Ele dizia Que quando ele chegava Embarcado Desembarcava Dizia para ela Que ia alugar um hotel Ela dizia Que estava amarrada Que a senhora de Deus Ele pedia Para botar uma lente Rinova E ela dizia Não Que isso não era de Deus E foi se esfriando Se esfriando Até que a amiga dela Começou a dar em cima dele Ele falou Que ele estava Vindo Estava assim Há tempo Você tem relação Com a esposa E acabou Caindo Sobre tudo isso Eu já te agradeço Eu já te agradeço Eu já te agradeço E fica na paz do Senhor Pastor Se o seu poder Me der esse conselho Eu agradeceria o Senhor Amém querida Sandra Já que você falou Seu nome Sandra Eu vejo muitas dúvidas Na sua cabeça Sabe Vejo Uma insegurança Muito grande Em você Agora De uma coisa Você não pode ter Dúvidas E nem está insegura Você está na igreja Como você mesma disse Limpa a igreja Cuida da igreja Então você é crente Então você precisa Tomar santa ceia E você disse O Senhor disse Que quem não toma santa ceia Não tem parte com Jesus Não fui eu que disse Foi Jesus Aqui olha João capítulo 6 Versículo 56 Quem come a minha carne Bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele E ele vai dizer aqui Olha Eu sou o pão vivo A partir do 51 Sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre E o pão que eu lhe dou Eu darei pela vida do mundo E é a minha carne Disputava os judeus Entre si Dizendo Como pode este Nos dar sua carne a comer Disse-lhe Jesus Em verdade Em verdade Vos digo Se não comerdes A carne do filho do homem Não beberdes o seu sangue Não tereis vida em vós mesmos Estais mortos espiritualmente Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Assim como o Pai Que vive e me enviou E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim Se alimenta Também viverá por mim Então assim Você falou assim O Senhor fala Não Não é eu que falo É a Bíblia que fala E aqui nós temos Na primeira carta de João Aqui no versículo No capítulo 1 Versículo 7 Que diz Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão com os outros E o sangue de Jesus Seu filho nos purifica De todo pecado Você está na luz Você está na igreja Você está em comunhão Aí o versículo 8 Eu li o versículo 7 De 1 João 1 E o versículo 8 Diz Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos E a verdade não está em nós Versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda injustiça Versículo 10 Se dissermos que não temos Cometido pecado Fazemos-lo mentiroso E a sua palavra Não está em nós Então quem está em comunhão Se está na luz Tem que tomar a santa ceia Porque se você não tomar Você está menosprezando O sacrifício de Jesus Cristo Viu Sandra? E assim Sandra Você falou Que ele foi casado Durante 30 anos Mas não falou Há quanto tempo Você está junta com ele Você diz Eu percebo que ele me ama Até mesmo quando estou desarrumado Ele me acha bonita Os casais que vivem assim Devem procurar uma maneira De oficializar seu casamento Ele se divorcia lá E casa com você Por quê? Porque as pessoas não aceitam As pessoas acham escandaloso isso Perante Deus Se ele está vivendo com você E já não vive mais com a outra Se ele não quer a outra E a outra não quer ele Ele é um homem livre Mas as pessoas Exigem que seja casado Mas isso não vai tirar você Da presença de Deus não O fato de você não ter o documento Deve ter? Deve Mas não tira você Da presença de Deus Irmãos Por quê? Pastor Porque a palavra de Deus Diz aqui Olha Estou cansado de repetir Mas vou repetir de novo Romanos capítulo 8 Olha o que a palavra de Deus Fala aqui A partir do versículo 38 Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem coisas presentes Nem futura Nem potestades Está falando de demônios Nem os anjos do céu Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nada pode separar você Do amor de Deus E onde é que está O amor de Deus? João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho No engenho Deu para ir para a cruz Para que todo aquele Que é nele crê Não morra Mas tenha a vida eterna O amor de Deus Está expresso No sangue derramado Na cruz Então se nada Pode nos separar Do amor de Deus Como é que vai separar A gente Do principal símbolo Do amor de Deus Que é o sangue Está entendendo Minha amada As pessoas Elas Elas ficam muito presas Às dúvidas Do seu coração Tem gente Que toma Santa ceia E fica Ai meu Deus Para que eu fiz isso Meu pai Não sei o que Não faça isso Não faça isso A palavra de Deus Diz Que o sangue De Jesus Nos purifica De todo pecado É como se você Recusasse A purificação É como se você Não aceitasse A purificação Do sangue De Jesus Então não Menospreze O sacrifício De Jesus Porque ele Fica triste Com você Vou trazer um louvor Agora Da pastora Márcia Morgana Logo depois Tem mais Conselhos E testemunhos Para você Louvar E engrandecer O nome do Senhor Tem que ser Sarada Para Sarai Fui sarada Para sarar A outras A outras Ao te tocar Tua virtude Me curou Tua presença Me atrai A tua voz Me traz paz O que eu sonhava E precisava Em te encontrei Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada A palavra de Deus Em Êxodo 15, 26 Diz Eu sou o Senhor Que te sara Pela unção De Deus E no poder De Deus Sarada Curada Sarada Curada Restaura Sarada Sarada Curada Restaurada Sarada Sarada Para sarar A outras Ao te tocar Tua virtude Me curou Tua presença Me atrai A tua voz A tua voz Me traz paz O que eu sonhava E precisava Em te encontrei Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada Restaurada Sarada Curada Restaurada Restaurada Sarada Curada Restaurada 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 Tua presença me atrai A Tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava em Te encontrei Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Fui carada Aleluias, glórias ao nome santo de Jesus Cristo Ele que vive e reina para sempre Muito bem, você está bem? Você está na Rádio e TV Pão da Vida A Rádio e TV do Senhor Jesus Cristo Falando de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte Para o Brasil e para o mundo Oi Cláudia Cláudia Alves, Cláudia Jorgen Keila Ribeiro, Irandi Sejam bem-vindos em nome de Jesus José Araújo, Deus abençoe O povo de Deus está ofertando, dizimando a obra do Senhor Vamos agradecer a Deise Batista, Lurdinha Souza Lá dos Estados Unidos, também a Elza Rezende dos Estados Unidos Edilaine Cardoso, Núbia Rubrigues, a irmã Irina Delgado Todos os irmãos, todos os dizimistas e ofertantes Que têm ajudado a obra do Senhor Jesus Deus abençoe vocês e recompense poderosamente No nome Santo de Jesus Cristo Pastor, esse período de aproveitar aqui esse momento Recebi pedidos de oração de irmãs E pedindo orientação a respeito desse período, né? Junho, período de festividades Irmãs, por exemplo, aqui de Mossoró Dentro dessa programação de festividade Parabéns Virgínia, por mim, Deus abençoe E as mães dizendo assim, pastor Os filhos, né? Os seus 16, 17, às vezes até maior de idade E elas orientando os filhos a não irem para as festividades Até por... não só pela questão da sua fé Mas também pela preocupação com a violência, com tudo E os filhos revoltados E as mães dizendo, o que eu faço? Especialmente mães que dizem assim Ele... o filho joga na minha cara que Mãe, você não quer que eu vá, mas a senhora ia A senhora ia para essas festas A senhora participava, né? Dessas festividades E aí... Obrigado A resposta da mãe é... Vamos derramar essa daqui ali, por favor O que a mãe respondia para os filhos é É... por eu já ter participado que eu sei É por eu já ter participado que eu lhe orienta a não ir É por eu já ter vivido nesse mundo que eu sei Que não nos leva a nada E hoje servindo a Cristo que eu lhe digo, meu filho, não vá E os filhos... Inclusive filhos, pai, que moram, por exemplo Pastor, que moram com os avós, né? Que a mãe fica entrando em contato E quando vai saber, os filhos que foram para as festas Sem autorização dos pais Que chegaram aí sem autorização dos pais E outros que vão E que os pais não conseguem dizer não Porque entram com todos os argumentos possíveis, né? Para dizer, eu já trabalho Acha que já é dom do nariz Sou de maior Sou de maior E a mãe fica com o coração aflito, né? Porque por ela, o filho não iria E a mãe fica com o coração aflito E com justa razão Porque, por exemplo, aqui em Mossoró Aqui em Mossoró, onde nós moramos No Rio Grande do Norte Aqui tem uma festa junina muito forte É grande Festa grande Aqui tem um tal de um pingo de meio-dia Que é quando começa a festa Que dá 200 mil pessoas É uma cidade de mais de 300 mil habitantes Mas vem milhares Lota tudo que é hotel Se você sair de noite procurando uma lanchonete Para lanchar, não tem Está tudo lotado Aí as pessoas veem a movimentação comercial Mas não vê o que rola por trás disso Muita droga Muita gravidez indesejada Muito estupro Muita barbaridade Muita gente marcada Para o resto da vida E as mães têm medo Exatamente pelo risco Que isso traz para a vida dos seus filhos E não é para menos Mãe é proteção É cuidados E não existe outra coisa a fazer A não ser mostrar a realidade Mostrar a verdade Tem esfaqueamento Tem tiroteio Tem tudo que você pode imaginar Toda festa que envolve milhares e milhares de policiais Já está dizendo que é uma festa perigosa Está dizendo que é uma festa perigosa Então assim Nós entendemos perfeitamente isso Tem mãe dizendo aqui, pastor Minha filha com 16 anos Vai onde quer Com quem quer Já foi da igreja É como se a mãe dissesse Bom, a minha parte eu fiz Não vá Eu não quero que você vá É porque eu acho que a maior preocupação das mães, pastor É o que elas vão proferir Eu deixo você ir Ou eu não deixo você ir E o que pode acontecer? Eu vi aqui uma irmã colocando assim Acho que foi a irmã Anastácia Ela colocou E as festas nas escolas? E as festas nas famílias, né? Que os descrentes Dentro da família Eu sei como é isso, viu Irmã Anastácia Eu passei por isso E existe um tempo Inclusive eu me lembro que Eu contei O que eu contei pra essa irmã, pastor? Ela falando Pastora Eu falei E o que o meu filho disse Foi Mãe, mas a senhora está dizendo pra mim não ir Mas a senhora ia pra essas festas É E eu contando pra ela Que quando a gente não sabe o que fazer A gente pega o maior recurso que nós temos Que o Senhor nos deixou Que é a oração E eu contando pra ela Inclusive eu citei essa questão das escolas Quando eu aceitei a Cristo O Graciano tinha Acho que sete aninhos É Eu já estava caminhando com o Senhor Na verdade ele era menorzinho Quando eu aceitei E aí dentro das festividades na escola Ele não entendia muito bem E eu falei assim Bem meu filho Isso não é uma festa que o Senhor Aprova você participar E aí ele disse Mas eu quero participar Todos os meus amigos vão participar E eu olhei pra ele Porque pra ele era tipo Um momento de confraternização Né E aí eu me lembro que eu disse assim pra ele Vamos fazer o seguinte Você vai orar E você vai perguntar a Jesus se é pra você ir Vamos orar E a gente fez uma oração rápida E eu me esqueci A gente descansa De uma forma que você esquece Né Quando foi um dia Eu chego pra pegar ele na escola E ele disse Mãe Eu disse pra tia Que eu não vou mais dançar Eu disse não Ele disse não Eu disse por que Ele disse Eu falei pra tia Que todas as vezes que eu vou ensaiar Quando eu vou dançar Minha perna dói E eu por dentro Glória a Jesus Se o Senhor sabe trabalhar E a irmã me contou O pastor Ela disse Pastor eu orando pelo meu filho Você acredita Que ele comprou a cena do camarote E o camarote Foi cancelado Não existiu camarote Ela disse Minha irmã É desse jeito Tem horas Tem crises Que a gente fica com o coração Tipo assim Senhor eu digo que Que vá E oro Dizendo Proteja Jesus onde ele for Porque o Senhor vai trabalhar Na vida dele Ou eu digo Não vai Se você for É Deus quem vai trabalhar No teu coração também Você fica com aquele sentimento De o que que eu respondo O que que eu falo Na autoridade de mãe O que que eu digo Outra vez O Graciano chegou e disse Mãe Eu queria pintar meu cabelo de azul Ele disse Como é menino Acho que ele tinha uns 10 anos Ele disse Como é Graciano Eu disse Para que você quer pintar seu cabelo de azul Era uma época que Acho que era As crianças pintavam Todos os cabelos De um crepom Sei lá como era De onde é que você tirou isso Graciano Ué mãe O que que tem Você não pinta seu cabelo Meu filho mais azul Enfim né Não tinha muito o que falar E aí Eu me lembro que eu disse assim Vamos fazer o seguinte Ore Pergunta a Jesus Se ele quer que você pinte seu cabelo Ele orou o pastor E ele disse Ah mãe Deixa pra lá Outra vez foi sobre tatuagem Mãe Tatuagem Aí lá vem Gente do céu A omissão Viu pastor Tal de ser pai De ser mãe Aí lá vem Tatuagem Mãe Tatuagem Aí eu olhei pra ele Disse assim Meu filho me diga uma coisa Tatuagem Mãe Você deixa eu fazer uma tatuagem Eu disse não Ele por que Eu disse porque você não sabe O significado de uma tatuagem Ele disse Mas o que que tem Eu fazer uma tatuagem Eu disse Se você entender Se você vai fazer E depois você pode se arrepender Eu deixo você fazer Agora Você fazer sem entendimento Aí ele disse Eu disse Vamos fazer só o seguinte Me diga uma coisa Se eu deixar você fazer uma tatuagem O que é que você vai tatuar Ele disse Não sei Aí eu Como assim Tá com desejo Não sei E aí passou Então eu sei Pastor Que esses questionamentos Dos nossos filhos Essas dúvidas Esses participar De tantas coisas Esse ser levado Por exemplo Essa mãe que falou do filho Que tava querendo ir pra festa Ela disse Pastora Não é nem que ele quer ir É porque a namorada quer ir Aí eu disse Irmã Ora pela namorada também Você ora pelo filho E rebola Aí pra rebolar aqui no Nordeste É jogar E joga a namorada dele No meio da oração também Ela vai de pacote É Porque a gente fica desse jeito mesmo Né Quando eu me lembro do meu Da minha adolescência Eu sei que tinha coisas Que pai não queria que a gente fosse Muitas coisas nós fizemos Sem pai nem saber E hoje eu digo Deus do céu O Senhor nos guardava De alguma forma E guarda mesmo No amor Do Senhor por nós Na oração de pai por nós Porque Ainda ontem eu comentei isso Eu disse Mesmo o pai afastado Dos caminhos do Senhor Mas pai orava Mas pai orava Uma irmã disse assim Ângela como que era Esse teu Esse teu crescimento espiritual Eu disse Porque Mesmo Pai estando afastado Dos caminhos do Senhor Mas eu sempre passava Na porta do quarto E eu via pai balançando Numa rede Com a mãozinha assim E ele orando Essa é uma imagem Que eu guardo no meu coração Que eu Eu sempre observei isso Então ele ensinava a gente A Falar em nome É Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser E isso ficou em nós Mesmo a gente né Fora da vontade Fora do caminho Mas Buscando a proteção de Deus De todas as formas Então mãezinhas A gente sabe Como é que seu coração fica E Deus mais ainda Muito bem amados Deixa eu pedir a vocês Que estão aqui Duas coisas Em nome de Jesus Dê o like As pessoas que estão na TV Não podem Mas quem está no celular No notebook No computador Pode fazer Dê o like Nessa mãozinha Primeiro para o Youtube Entender que você gosta Dessa programação Deste culto no lar E quando você Dá o like Você está dizendo Para Jesus Que ama a palavra dele Então dê o like Assim Quando você entrar Já entre dando o like Porque é de graça Ninguém paga nada Você vai dar o like Vai ajudar o canal E queria pedir a vocês Para se inscreverem No canal RTV Pão da Vida Está aqui o canal Peça as moderadoras Que coloque aí também Nós estamos precisando De duas coisas Aumentar o número De escritos E aumentar As horas assistidas Nós estamos Com 1650 escritos Já temos 75 vídeos E o culto do lar Está sendo transmitido Aí também Por que eu estou pedindo Para vocês fazerem isso? Porque daqui uns dias Essa semana Eu e a pastora Angela Talvez amanhã Pastora A gente vai se reunir Com a equipe Que vai montar A programação Da RTV Pão da Vida Aí você vai ter Uma programação Diária Da RTV Pão da Vida E você daqui uns dias O canal do pastor Chico Chagas Vai ficar só Para as mensagens O culto no lar Vai para lá Vai ficar só lá Então eu preciso Que você se inscreva Clique aí Se inscreva Tem gente que pensa Que se inscrever Tem que pagar Não paga não É de graça Por favor Se inscreva no canal Aí Igreja RTV Pão da Vida Porque tem o canal Da Igreja Pão da Vida Mossoró E tem o canal Da RTV Pão da Vida RTV É a rádio E TV Pão da Vida Nós vamos entrar Com a programação De segunda A sábado Fechando a programação E você vai ter acesso A programas Maravilhosos Uma bênção Né Aí você vai Você ama o culto No lado Daqui uns dias Você vai procurar Não acha mais Para onde foi Vai estar na RTV Então se inscreva logo Garanta sua participação Marque o sininho Mas se inscreva aí No canal RTV Pão da Vida Tá bom E tem o canal também Igreja Pão da Vida Mossoró Porque é para você Acompanhar os cultos Da igreja Vai ter muitos ensinos Muitos bíblicos Muitas coisas Para você proibir Pedro Que todos nós Que já tem Passa isso Para os seus filhos A figura do papai noel Para você Não vale nada Não vale nada O ruim É quando a pessoa Substitui Deus Por qualquer outro ser Aí é ruim Aí passa a ser Idolatria Aí Deus Desaprova Mas a gente tem que Compreender a inocência Das crianças Não há maldade nisso Por exemplo Se o pastor Chico Que foi católico Eu fui católico Fui adorador de imagem Me prostrei muitas vezes Diante da imagem De Jesus E de São Francisco Das Chagas Ih Muitas vezes de joelho Com o zóio Grilado naquela imagem Mas hoje pastor Se o seu entrar Numa igreja católica Não vai acontecer nada Porque aquilo ali Para mim Não vale nada Por quê? Porque eu conheci a verdade João 8, 32 Conhecereis a verdade A verdade e a verdade E vos libertará Hoje eu estou liberto Para mim Não faz diferença nenhuma Eu posso entrar Em mil igrejas católicas Ver todas aquelas imagens Para mim é apenas Obra das mãos dos homens Só isso Nada mais Todos aqueles santos Que a igreja católica Canonizou Santa Luzia São João São Pedro São Paulo São Leocato Tem santo para tudo que é gosto Todos aqueles santos Estão todos dormindo E não podem ouvir A sua oração Eles não podem ouvir Quando você ora Oh minha santinha Fulana de tal Fale com Jesus Fale com Jesus Para ele fazer isso Para mim Você não precisa Desse intermediário Não precisa Porque o véu do templo Foi rasgado E você agora está Diante de Deus Você fala Você fala direto Com ele 1 Timóteo Capítulo 2 Versículo 5 Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Pronto morreu Há um só Deus E um só mediador Quando a Bíblia diz Que é um só mediador Pastor é só ele Não tem outro Pastor Não tem Maria Não tem João Não tem Pedro Não tem Paulo Não tem ninguém Olha o apóstolo Paulo No capítulo 4 De 2 Timóteo Ele diz que guardou Percorreu a carreira Guardou a fé E ele diz Olha como ele conhecia Quem era Deus Ele diz A minha coroa Está guardada E eu a receberei Naquele dia Ele estava dizendo Naquele dia Que eu for acordado Desse sono Para subir para a glória Com Jesus Cristo Ele sabia Esses homens todos Sabiam Se eles estivessem Vivos No céu Eles iam dizer Ei não peça nada A mim não Que eu não posso te dar não Fale direto com Jesus Você não precisa Passar por mim não Já pode ir direto nele Por quê? Porque o véu do templo Foi rasgado Porque estabeleceu-se Um canal direto Um canal direto Eu acho engraçado Que as pessoas Amam tanto liberdade Mas não querem A liberdade De poder ter acesso A Jesus A hora que quiser Está aberto Não eu amo liberdade Eu quero ser livre Eu não quero trabalhar De empregado não Eu quero montar Meu próprio negócio Mas fica se prendendo A essas coisas Que não tem nada a ver Com Deus Nada a ver Meus irmãos Com Deus Você tem canal aberto Na hora que você fala Jesus Ele já está ouvindo Você tem o trono da graça Para você adentrar A hora que você quiser Então não precisa De ninguém Eu vivia falando Oh São Francisco Fale com Jesus Fale com ele Eu usava São Francisco Para falar com Jesus Quando a palavra Já estava me dizendo Desde a morte De Jesus Cristo Que o véu do templo Foi rasgado E agora Eu podia entrar Na presença de Deus A hora que eu quisesse No momento Que eu necessitasse Você veja Que Jesus Cristo Diz Todo aquele Que clamar Pelo meu nome Será salvo Então não existe Mais intermediário Você não precisa Do seu santinho Da sua santinha Da sua padroeira Meu santinho Meu protetor Que protetor Ele não protege Nem ele Quanto mais você Não existe isso Irmãos E você sabia Eu vou fazer Uma revelação aqui Porque nós vamos Entrar daqui uns dias Não sei que dia Se é essa semana Ou a próxima semana Nós vamos entrar Com a campanha Contra a maldição Você sabia Que a adoração De imagens Traz maldição? Pastor onde está isso? Vou mostrar na palavra As maiores maldições São aquelas maldições Impostas por Deus É ele que fala isso Eu vou mostrar aqui Na palavra Presta atenção A palavra de Deus O que é que diz Com relação a isso Que é bom a gente Aprender isso Irmãos Muitas vezes A pessoa acha Que porque está Numa igreja católica Ou numa igreja Que se permite Adoração de imagens Ela começa a achar Que está tudo beleza É assim mesmo Tem que ser assim Está tudo maravilha Irmão Não é assim não Não é assim não Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar Na palavra Para você ter conhecimento Porque Me perdoe Os católicos Eu amo os católicos Mas os católicos Não aprendem A palavra de Deus Eles não aprendem A igreja católica Não ensina a Bíblia Tem padre Da igreja católica Que não conhece A palavra de Deus Ele conhece O que ensinaram Ele lá no seminário Mas a palavra A profundidade da palavra O contexto O que Deus Estava querendo dizer Em cada versículo Em cada palavra Ele não compreende Ele não sabe Eu digo a vocês Que eu já falei Com o padre Eu já preguei Para o padre Explicando a ele As coisas Que ele ficou Quer dizer Ele não aprendeu Ele disse isso aí Não me ensinaram No seminário Não sabia Porque se os padres Fossem pregar a verdade A igreja católica Perderia mais Do que já perde Para as igrejas evangélicas Que são Em torno de 5, 6 milhões De pessoas A cada ano Eles não sabem Não conhecem Não Eles aprendem Aquelas coisas Do seminário Adoram a imagem Sabe Aquele negócio Você vê Preste atenção Os sermões dos padres Para você ver Não tem conteúdo Não tem conteúdo Eles falam muito Sobre não sei quem Não sei quem Pouco sobre Jesus Agora que tem Os padres Que estão alertando As pessoas Para deixar Até de adorar Maria E se voltar Para Jesus Como o padre Fábio de Mello Fez um pronunciamento Outro dia Muito polêmico Sobre isso Vamos acabar Com esse negócio De mariologia Vamos nos voltar Para Jesus Maria não salva Ninguém Quem salva É Jesus Tudo isso Então assim Eles já estão Abrindo os olhos Para isso Mas você vê Um sermão De um padre Não tem conteúdo Ele não destrincha A palavra Ele não esmiúça A palavra Para a gente Aprender verdadeiramente Como é a palavra De Deus Eles não fazem isso Por quê? Porque não tem profundidade Eu já vi padre Dizer assim Em vídeos aqui Padre dizer assim Olha só Eles dizem Se a gente Estudasse a Bíblia Como os crentes Aí eu digo Aí vou te falar Vocês tinham que tirar As imagens Tudo das igrejas Porque crente Não aceita A imagem da escultura O crente sabe O que isso representa Olha aqui Ontem até a gente Meditou sobre isso Também né Paixão É Não sei se é onde O Paixão vai ler Mas Êxodo Hã? Pode falar Depois eu trago Um zainho Êxodo capítulo 20 Isso é sério E agora você está aqui Aprendendo a palavra Presta atenção Êxodo capítulo 20 Na instituição Na instituição dos dez mandamentos A partir do versículo Primeiro a palavra Diz assim Então falou Deus Todas essas palavras Dizendo Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei Da terra do Egito Da casa da servidão Não terás Outros deuses Diante de mim Não farás Para ti Imagem de escultura Nem alguma semelhança Do que está em cima Nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas Debaixo da terra Não te encurvarás A elas Nem as servirás Porque eu Senhor teu Deus Sou Deus zeloso Que visito a maldade Olha o que ele chama A idolatria De maldade contra ele Visito a maldade Dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia De milhares Aos que me amam E guardam Os meus mandamentos Você está vendo aqui Deus dizendo Que visitará A maldade Do pai Nos filhos Aí você veja Que aqui no salmo Cento e quinze Acho que Olha aí Jeremias 7 Jeremias 7 Que ele fala Que Que Os pais Acendem fogos Essa festa junina Fala bem dessa festa junina Agora Dessa época Agora Eu acho que é Jeremias 7 Se não me engano Olha aqui o salmo Cento e quinze Já que nós estamos Pregando isso aqui E eu louvo a Deus Porque Eu tenho encontrado Muitos católicos Que disseram Deixei de ser católico Pastor Acabei com as imagens Aqui em casa Hoje eu sou Sou crente Para a glória de Deus Essa palavra Fala-se A glória do Senhor E a vaidade dos ídolos Exortação A confiar só em Deus Salmo cento e quinze Diz Não a nós Senhor Não a nós Mas ao teu nome Da glória Por amor da tua benignidade Da tua verdade Porque dirão as nações Onde está o seu Deus O nosso Deus está nos céus E faz tudo o que ele apraz Os ídolos dele São prata e ouro Obre das mãos dos homens Tem boca Mas não falam Tem olhos Mas não veem Tem ouvidos Mas não ouvem Nariz Tem Mas não cheiram Tem mãos Mas não apalpam Tem pés Mas não andam Nem som algum Sai da sua garganta Torne-se semelhante A eles Os que os fazem Todos que neles confiam Você está entendendo Deus dizendo Que torne-se sem vida Sem vida Irmãos Aqueles que neles confiam Por quê? Porque essas pessoas Usam essas imagens É daqui Veja aqui Jeremias capítulo 7 A partir do versículo 17 Não vês tu O que andam fazendo Nas cidades de Judá E nas ruas de Jerusalém Os filhos apanham a lenha Os pais acendem o fogo Fogueira, viu? E as mulheres assam a farinha Para fazerem bolos A deusa chamada Rainha dos Céus E oferece libações A outros deuses Está vendo que as pessoas Vão com outros santos São João, São Paulo, São Batista Sei quem, São José A outros deuses Para me provocarem a ira Eu estou lendo Jeremias 7 A partir do versículo 17 Deus está dizendo Os filhos apanham lenha Os pais acendem o fogo As mulheres amassam a farinha Para fazerem bolos A deusa chamada Rainha dos Céus E oferece libações A outros deuses Para me provocarem a ira Acaso É a mim que eles provocam a ira Diz o Senhor E não antes A si mesmo Para a confusão Dos seus rostos Portanto Assim diz o Senhor Jeová Eis que a minha ira E o meu furor Se derramará Sobre este lugar E sobre os homens E sobre os animais E sobre as árvores do campo Sobre os frutos da terra E acender-se-á E não se apagará Deus está falando Da raiva dele E ver as pessoas Cultuando imagens De escultura Aqui no Nordeste Onde nós moramos Nós moramos em Mossoró No Rio Grande do Norte Aqui no Nordeste Teve uns anos atrás Aqui ficou seis anos O inverno Meu irmão Foi uma fome de Torá A mesma coisa Que Deus fez lá Em Israel Que cessou a chuva Para castigar Lembra que Elias Decretou que não choveria Nem o vale Ficou três anos Aqui ficou Foi seis anos Eu nunca vi Tanto bicho morrendo As imagens eram tristes O gado seco Caído Morrendo lá No campo Porque não tinha água Porque não tinha comida Porque não tinha nada Milhares e milhares De animais morreram Cabras Ovelhas Gado Pessoas passaram Muita fome Você via as pessoas Com a mãozinha Com a latinha No meio da rua Pedindo um pouquinho De farinha Um pouquinho De arroz Para poder sobreviver Eu entendo isso Como castigo de Deus Para uma região Tão idólatra Como é o Nordeste Ainda é muito idólatra Já diminuiu bastante Já diminuiu bastante Eu estou falando Para você Meu irmão Se você é católico Não tenha raiva de mim Eu também fui Você não precisa Dessa imagem Que você tem Na sua casa Você tem um Deus Que vive no seu coração Através da presença Do Espírito Santo O sacrifício De Jesus Cristo Rompeu o véu Do templo O véu Que separava O santo dos santos Do povo Agora nós estamos No santo dos santos Porque Deus Habita em nós Através do Santo Espírito Então você Não precisa mais nisso Não há mais necessidade Antes as pessoas Precisavam Do sumo sacerdote Para entrar No santo dos santos Uma vez por ano Ainda ontem Eu preguei sobre isso Hoje o nosso Sumo sacerdote É Jesus Cristo Capítulo 4 Do livro de Hebreus E se compadecem De nós Compreendendo As nossas fraquezas Eu fui católico Aqui em Mossoró Warley Aqui Fui católico Em Porangatu No estado de Goiás E eu não era um católicozinho Qualquer não Eu dava palestra Encontro de casal Encontro de noivos Eu era da horta terceira Secular franciscana Eu era católico ativo Trabalhava na igreja Tinha um ministério Forte na igreja católica Quando eu passei A ser crente O Frei Celso Que era o pastor Que tomava conta O pastor não É o arcebispo Que tomava conta Ele foi na minha casa Querer tirar de mim Aquela decisão Que eu tinha tomado E eu disse É irrevogável A decisão Que me deu Foi Deus Eu não tenho como Parar com isso Né É o rapaz Está dizendo aqui Que eu sou digno de pena Digno de pena É você Se está pedindo ainda Uma imagem de escultura Que resolva seus problemas Porque eu tenho acesso Ao trono da glória Eu e esses crentes Que estão aqui Nós falamos direto Com Deus Não estou criticando Os católicos Mas a igreja católica Está numa prática Errada Ensinando as pessoas A pedir A João A Paulo A Pedro A Leocádia A não sei quem Tem santo De todo tipo A minha família Toda era católica Toda Minha mãe Foi 23 anos Presidente da legião De Maria e Mossoró Morreu depois De muitos anos Sendo crente Meu pai era ateu Morreu depois De muitos anos Sendo crente Não é a religião Que lhe salva Quem lhe salva É Jesus Cristo Não é a placa Da igreja Não é a igreja Que você pertence Não é a Assembleia De Deus A Presbiteriana A Pão da Vida Não é nenhuma Igreja Batista Não é nenhuma Dessas igrejas Não é a placa Da igreja É você A palavra de Deus Diz que não é mérito Nosso É nós crermos Que Jesus Cristo É o nosso Senhor E Salvador Você está entendendo O que eu estou pregando Eu estou pregando Uma verdade Muita gente Não quer aceitar Mas é a verdade E eu não tenho medo De pregar a verdade Eu prego a verdade Porque somente a verdade Nos liberta Somente a verdade Abre os nossos olhos Para ver uma realidade Que está encoberta Antes eu pegava Aqui uma imagem Inanimada De São Francisco Oh São Francisco Fale com Jesus Quando eu conheci A palavra A palavra disso Olhe para cima Feche os olhos Onde você estiver Você vai falar Ele vai lhe ouvir Não há outro mediador Entre Deus e os homens Há um só 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 5 Há um só Deus Um só E há um só mediador Mediador é quem fica no meio Entre Deus e os homens Jesus Cristo Acabou-se irmãos Que a palavra falou Está falado Não existe isso A igreja católica Ao longo dos tempos Vem tentando provar Que Pedro Foi o primeiro Papa Mentira Isso é mentira Não existiu isso Que Pedro Tem a chave do céu Mentira Pedro está dormindo Irmãos Pedro dorme Pedro não escuta Nada que você fala Pedro está esperando A vinda de Jesus Não existe Quem está com a mão Na chave do céu É Jesus Cristo Ele é o dono Do céu Ele é que vai nos levar Para lá E vai abrir a porta Para a gente entrar Ele Ele é a porta Entendeu É polêmico É os pastores Não gostam de pregar Sobre isso não Por quê? Porque choca algumas pessoas Olha eu não posso fazer nada É a palavra Eu não estou pregando Nada aqui Que não está escrito Eu estou pregando O que está escrito E o que está escrito Irmão Acabou Está escrito Agora vai brigar com Deus Foi ele que deixou escrito Nós temos que acreditar nisso Por quê? Porque está escrito É a palavra de Deus Ela não volta atrás Pastor E as igrejas Católicas E evangélicas Tem problema? Tem irmãos Tem pastor safado Vagabundo Tem Escândalos sexuais Na igreja católica Na igreja dos crentes também Escândalo financeiro Do mesmo jeito Por quê pastor? Porque a igreja É composta de pessoas falhas Herdeiras de Adão Herança adâmica Ontem eu conversando Com a irmã que eu amo Ela disse para mim Que ela saiu de uma igreja Acusada de uma coisa Que ela não fez Que era ter traído o marido E nós acolhemos ela Na pão da vida Ela ontem disse para mim Hoje eu fico pensando Se a igreja é um lugar saudável Para estar Porque Eu encontro as irmãs Que antes eram tão unidas Comigo Que participavam nos grupos Comigo Hoje não participam mais Por que isso irmãos? Por falta de conhecimento Por falta de amor Por falta de compreensão Por falta de entender Que nós somos falhos O perfeito é só Deus Falaram para Jesus Cristo Bem-aventurados São os seios Que te amamentaram Jesus disse Bom e perfeito é só Deus Nós precisamos das igrejas? Sim Sim, precisamos Porque elas falam de Deus São casas de Deus Nós temos só que tomar cuidado Eu estava falando com a pastora Anjo Há pouco tempo Hoje está difícil você Permanecer firme na fé Porque se você não tomar cuidado Você é iludido pelos falsos profetas Pelos falsos ensinos Ensinam a palavra de Deus De forma errada Tem ensinos da palavra de Deus Que eles usam Só para tomar dinheiro do povo Eu vi um pregador Vi hoje de manhã O vídeo Pregador famoso aí Lida de uma igreja enorme Os irmãos querendo falar com ele Ele disse Não irmão Não me incomoda não Que eu estou falando com Deus agora Não me incomoda não Irmão Estou falando com Deus Irmão Eu estou falando com Deus agora Não me incomoda não Estou falando com Deus Eu não entendo Esse homem é mais importante Do que Deus Porque Jesus Se eu disser Jesus Ele não vai dizer Calma aí que eu estou falando com a Anjo Fala agora não Depois você fala Não Não existe isso Eu não entendo Por que as pessoas Não podem se dirigir A um homem de Deus E ele vai dizer Não, não Não me incomoda não Porque eu estou falando com Deus Eu estou falando com Deus Em cima do púlpito da igreja Pregando a palavra Não me incomoda não Vai descendo do púlpito Não Quando você procura o pastor Sumiu Vazou Foi-se embora Saiu por trás Sumiu Ninguém consegue ver ele Sei não meu Deus É difícil irmão Está difícil Porque você tem tudo isso hoje O povo de Deus hoje Está carente De líderes Que os liderem Mas com amor Como é que você vai liderar As pessoas sem amor Se Deus é amor Eu vou falar de Deus A palavra diz Se você diz que ama a Deus E não ama seu irmão A quem você vê Você não ama a Deus Quem não vê rapaz O amor de Deus Não está em você Então nós estamos vivendo Nessa igreja De muitas confusões De muitas coisas Nós precisamos ter Sabe O senso de observação Para tomar a decisão correta Porque tem gente Que vai na igreja Deixar o sacrifício De ter vendido A geladeira Ter vendido O fogão Ter vendido O microondas Alguns vendem a moto Vendem o carro Vai levar aquilo lá Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Você está me pregando Um Deus Que toma as coisas Das pessoas Que conquista Com o suor Do seu rosto Não meu irmão Espera aí Tenha paciência Porque isso aí Não é de Deus Não A igreja Você quer saber Se uma igreja É de Deus A primeira coisa Ela ama a palavra A igreja A igreja ama a verdade A igreja zela Das suas ovelhinhas A igreja não explora A igreja não fica Forçando as pessoas A dar nada As pessoas fazem Por amor Eu quero ofertar Eu quero dizimar Eu quero ajudar Essa obra Por amor Não forçado Você já pensou Igual eu tive aqui Um testemunho De uma mulher Que vendeu tudo Dentro de casa Estava comendo no chão Vendeu uma casa De aluguel que tinha Vendeu carro Vendeu geladeira Vendeu tudo Ficou só com fogão E estava dormindo No chão Com os filhos Com chonete no chão Entregando tudo A essa igreja E essa igreja Dizendo É porque você não tem fé O seu marido Não foi solto O marido dela preso Não foi solto Porque você não tem fé Meus irmãos Essa igreja Essa igreja Não tem nada a ver Com Deus não Uma mãe de família Com seus três filhinhos Nessa situação Os bichinhos Perderam a televisão Perderam tudo Perderam o quarto Perderam tudo Vendeu tudo Dentro de casa Oxe Que coisa mais estranha E eu disse Minha irmã Que pena Que você foi Tão enganada A igreja Que desafia você Provando a sua fé Agora eu imagino Uma mulher Chegar em casa Olhar para o microondas Que ela comprou A prestação Tem delas Que nem terminou De pagar E dizer Vou ter que vender Meu microondas É a igreja Está pedindo Eu tenho que vender Pega seu microondas Que às vezes Comprou Vamos dizer Por Não sei quanto custa O microondas Vamos dizer Que custou mil reais Na hipótese Estou dando como exemplo Vendo por 500 Para dar a igreja Quando precisa Esquentar uma água Fazer alguma coisa Tem que ir para o fogão Gastar o gás Porque vendeu microondas Fica triste Ver a sua casa Você sabe que as mulheres Gostam de sua casa Bem arrumadinha As coisas tudo arrumadinho Gostam de possuir as coisas Seus filhos Vendem uma boa TV Agora vendeu a TV Os bichos Mamãe a TV Não meu filho Vou vender para dar para Deus E o que essas crianças Vão pensar E Deus tomou nossa TV Você está entendendo Imagina aí o bem dizer Mãe A senhora vai fazer o que? Não meu filho Vou vender a TV Para dar na igreja É para Deus Aí o bichinho dizer E eu vou ficar sem TV Mãe E quando eu quiser Assistir meus desenhinhos Não meu filho Eu tenho que fazer Porque Deus pediu esse sacrifício Pediu não É mentira É engano Essa voz não é de Deus não Viu? Não é de Deus Então as pessoas Estão passando por esse processo Estão ficando tristes Decepcionadas As pessoas estão dizendo A igreja não é um lugar saudável Para estar Porque eu vou lá Sou assaltado lá Sou assaltado Tem gente que vai para a igreja Com a hipótese Leva 300 reais Está até pensando Sair da igreja Passar no mercado Comprar uma bolacha Comprar alguma coisa Que está faltando em casa Chega lá Começa a ouvir Aqueles pregadores Porque eles têm um poder De persuasão terrível Meu irmão É terrível E ele convence você A dar 100 Depois da campanha Não sei de que Da libertação Mais 100 Depois você sai de lá Liso Tem gente que volta Para casa a pé Sem dinheiro Nem do ônibus Tem gente que sai Da igreja Vem para casa Com o carro na reserva Ia botar a gasolina Mas não queria perder A hora do culto Foi para o culto Quando saiu Nossa a gasolina Para mim chegar em casa Não deu O carro ficou no meio da rua Eu pergunto Isso é de Deus? Não Não é de Deus O Deus que te abençoa O Deus que sacrificou Melhor que ele tinha Jesus Cristo Ele não impõe Essas situações a você Isso não é de Deus Não sei quantos envelope Vou falar Deus está mandando Campanha de libertação Campanha de cura Eu acho engraçado É que eles começam A pregar Dizendo Eu preciso de tantas pessoas Com 10 mil reais Outro dia Eu vi um dizendo Preciso de um milhão De pessoas Com 10 mil reais Eu falei Xiii Meu Deus Como é que fica Um pobre que está lá Que foi para lá Para orar E pedir a Deus Uma porta de emprego aberta Porque na sua casa Está faltando até o pão Como é que ele fica? Agora eu preciso De tantos Com 5 mil Aí o cara Ainda não chegou Eu não tenho esse dinheiro Se quiser passar o cartão Tem gente que vai lá E passa o cartão 12 vezes 10 vezes de tanto Vai passar um ano inteiro Pagando aquilo Com o maior sacrifício do mundo Porque o persuador Aquele que está pregando Tem um poder de persuasão Vai baixando Vai baixando Chega em 10 reais Aí o cara Ah Essa benção aí É menor Mas eu dou conta Eu vou comprar essa benção aí É menor Quem deu mil Recebe mais Quem deu 10 mil Recebe mais Mas essa benção aí É uma benção menorzinha 10 reais eu tenho 10 reais eu posso dar 5 reais eu posso E sai de lá Da igreja Da penado Como disse a irmã Aqui Sai de lá Só Jesus Cristo E eu pergunto E eu pergunto a vocês Irmãos Pelo amor de Deus Acorde gente A Luciana está dizendo É falta de ler a Bíblia É mesmo Luciana É falta de Bíblia É falta de conhecimento Da Bíblia Camarada pedindo a você Ei Presta atenção Dê o seu carro Para a igreja Deixa o seu carro Aqui a salata véia Que Deus vai lhe dar Uma Lamborghini Vai lhe dar uma Ferrari Mentira Mentira Deus não vai lhe dar Lamborghini Não vai lhe dar Ferrari Não Ele já deu o melhor Que era Jesus Cristo E ele não vai dar um carro A você Que você não consegue pagar Nem o IPVA desse carro Quanto é que você acha Que custa o documento Todo ano de uma Ferrari Deus vai lhe dar um carro Que no dia que quebrar o carro Quebra o carro E quebra você Quanto é uma peça da Ferrari Tem peça na Ferrari Que dá para comprar Outro carro novo Popular Como é que Deus vai lhe dar isso irmão Pare com isso Um irmão aqui Aqui de Mossoró Chegou para mim E disse Fui na igreja da pastora fulana Ela mandou abrir a mão Bateu na minha mão Toma a chave do carro Que Deus está te dando E a cor do carro é vermelha Tome a chave Coitadinho Vem todo animado Vem contar para mim Nós congregávamos juntos Na Assembleia de Deus Visão missionária E eu disse a ele Meu irmão Você tem carteira de motorista Tenho não Rapaz Você acha que Deus Ia dar um carro a você Sem carteira Aí Deus Você está chamando Deus de irresponsável Rapaz Deus ia primeiro Te dar a carteira Fazer de você um motorista Você ter o prazer De dirigir A bênção que Deus lhe deu Deus dá carro Dá Deus dá casa Dá Mas Deus não faz as coisas assim Não irmãos Ele ficou frequentando A igreja dessa mulher Fechou a igreja dela Sabe por que fechou? Porque a igreja Que trabalha com mentira Não permanece na presença De Deus Deus fecha O que que a Andrea Tucci Colocou Pastor Fui visitar uma igreja Esses dias Pastor E lá O pastor fez um ato profético Dez casais Para dar mil reais Vinte casais Para dar quinhentos reais Para pegar um papel assinado Como se fosse um contrato Sai Então trecho de lá Pois é Já pensou isso aí Comprando um contrato Com Deus Irmãos Vocês não imaginam O quanto Esses falsos profetas Me odeiam Me odeiam Por que? Porque eu abro os olhos Dos irmãos Uma irmã ia dar quinhentos reais Agora Para um pilantra desse aí Orar para o marido dela Voltar Minha irmã Desesperada né Pastor Minha irmã Pelo amor de Deus Tenha fé em Deus Minha irmã Pare com isso Não se você Outro dia eu botei um áudio aqui Eu botei o áudio Daquele vagabundo aqui Daquele pilantra Ele dizendo Tá aí Sua avózinha morreu Porque você não quis dar Os quinhentos reais Para o profeta Se você tivesse dado Os quinhentos reais Sua avó estava viva Caba safado Bom de peia Bom de peia Eu falei Minha irmã Sua avózinha Ela estava sentindo remorso Minha irmã Sua avózinha morreu Porque era a hora dela Minha irmã Pelo amor de Deus Ela estava velhinha Doentinha Deus recolheu Esse cara É um vagabundo Estava lhe enganando Minha irmã Você está entendendo Irmão As pessoas acreditando Nos mentirosos Nos falsos Tem homem Tem mulher Falso profeta A Guimar Lima Está dizendo Pastor E a gente sai de lá Achando que Vai ser amaldiçoado Vai não Você vai ser abençoado Se você rejeitar Isso aí Você vai ser abençoado E sem falar No pior Porque hoje Tem pessoas Na internet Que não tem igreja Eles não tem igreja Eles não tem ovelhas Para cuidar Não tem igreja Para manter E estão pedindo Dízimo Mande o seu dízimo Para nós E as pessoas Fazem isso E o que é que vai acontecer Vão ser amaldiçoadas Ele que recebeu E você que está mandando Porque ele não tem igreja E o dízimo A palavra diz Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Se ele não tem igreja Ele não tem casa Para manter É a casa que Deus Está falando É a igreja E olha aqui O que é que fala A palavra de Deus Para quem assim age Porque eu quero provar Na palavra Porque eu estou pregando A verdade E eu quero mostrar Para você Que Deus Não se agrada De quem faz assim Olha só Estou lendo Deuteronômio Capítulo 11 A partir do versículo De número 26 É 26 Lê aí pastora Só até aqui Daqui Até aqui Lê aí Presta atenção O que Deus diz Vai recebendo aí Que aqui é Bíblia Aproveitar o comentário Da Jaqueline O pastor Jaqueline Que o Benício Colocou Pastor Aqui teve um Do Brasil Que a Jaqueline Está lá nos Estados Unidos Ela disse Teve um aqui do Brasil Que pediu mil dólares Para enrolar No manto da prosperidade Meu Deus Ela disse Minha mãe ficou assustada O manto da prosperidade Se você me der mil dólares Eu vou enrolar você No manto da prosperidade Ele vai enrolar você Com a lábia dele Com tudo E você sai enrolado mesmo E aí pastor Deuteronômio 11 A partir do 26 Eis que hoje Eu ponho diante de vós A bênção E a maldição A bênção Quando ouvirdes Os mandamentos Do Senhor Vosso Deus Que hoje vos mando Porém a maldição Se não ouvirdes Os mandamentos Do Senhor Vosso Deus E vos desviardes Do caminho Que hoje vos ordeno Para seguirdes Outros deuses Que não conhecestes Você está vendo Você está vendo Ele está falando O trabalho daquela obra Tem ovelhas Tem ovelhas Tem irmãos Tem igreja Para manter Tem crescimento Tem obra social É desse jeito Irmãos E olha Que aqui em Mossoró Tem uns pastores aqui Que não gostam de mim não Ele não gosta de mim não Porque eu falo Desses envelopes Tem pastor Que chega Numa papelaria Diz Quantos envelopes Tem aí Tem dois mil Me dê tudo Compra tudo Outros mandam Fazer nas gráficas Cada culto Distribui Não sei quantos envelopes De campanha Eu imagino Que essas pessoas Vai com aquele Envelopzinho Para casa Quantas mulheres Não fazem isso Chega com aquele Envelopzinho Em casa Dizendo Meu Deus Como é que eu vou Botar o dinheiro Nesse envelope Esse mês Meu dinheiro Está tão pouco Não vai dar para nada Eu vou ter que fazer isso A Carla Santos Está dizendo Pastor Eu entrei numa igreja Sem nenhum dinheiro Na carteira E o pastor Me deu sete envelopes Cada um Em uma área Da minha vida Olha aí Foi em Portugal Foi em Carla Santos Eles estão espalhados Por todo canto Muito bem Fátima Brito Lobos disfarçados Uma irmã Nessa semana Desesperada Ela disse Pastora Eu queria Eu não vou nem falar Nada para a senhora Ouve esse áudio Porque a senhora Vai entender tudo E ela já Angustiada Com olhos Já chorando E ela disse Olha aqui Tudo que está dizendo É verdade Eu comecei a ouvir Aquele áudio E era aqueles áudios Olha irmã Eu disse Quem é a pessoa Ela disse Não Eu acompanhei ele no Instagram Esse bispo aí E ele pediu Para orar por mim Vou orar pela senhora Me dê seu salto Ela tinha entrado Na live dele Ele entrou em contato Com ela no zap Ele pediu Para orar por mim Aí ele começou Irmã Deus me disse Me revelou A sua vida E começou a falar Um monte de coisa E dentre as coisas Que ele falava Ele diz E o trabalho Que foi feito Para a senhora Eu vou dizer um negócio Eu já vi muita coisa Nesses meus anos De caminhada Mas isso Que fizeram Com a senhora Pegaram o corpo Os ossos No cemitério E começou Pastor Começou Eu disse Irmã Vamos fazer assim Eu não vou terminar De ouvir o áudio não Certo Quanto foi que ele cobrou Para orar pela senhora Aí ela já disse Ah Ele disse Que ia fazer uma campanha Comigo do salmo tal Eu disse Sete E quanto que ele cobrou Ela disse Começou com setenta reais Meu Deus Eu disse Irmã Pelo amor de Deus Irmã Em nome de Jesus Aflita Desesperada Mas você viu aí O que ele falou É tudo verdade Eu disse É verdade irmã Você dizer que tem alguém Que deseja o mal Para você Quem é que não tem Quem é que não tem Alguém que deseja o mal Uma mulher E aquela irmã Num desespero Aquilo trouxe mais angústia Para a vida dela É Eu disse Irmã Me diga uma coisa Você conheceu esse homem Aonde Não sei Eu entrei Irmã Cuidado com quem você acompanha Meu Deus Olha a Márcia Santos Da Suíça Dizendo Aqui na Suíça Tem várias igrejas dessa Meu Deus Márcia Até aí No país de primeiro mundo Esses pilantras Estão por aí Então assim Meu irmão Nós vamos orar agora Eu peço A igreja de Jesus Cristo Não creia Não creia Meu irmão Não creia Sabe por quê Meu irmão Porque você entristece O coração de Deus Você começa A ver essas pessoas E Deus se entristece Porque Deus é a verdade É o caminho É a vida E Ele fica triste E vê você acreditando Nessas coisas Um dia desse Agora estão inventando Agora a igreja Gospel Macumbeira Agora estão com essa história Dentro da igreja O povo tudo vestido de branco Rodando Estambul Tuxi 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 É aquele povo rodando Rodando É aquele que acaba cantando Igual em terreiro de Macumba E o povo tudo caindo naquela onda E eu digo Meu Deus do céu Que coisa mais absurda Que coisa mais triste Talvez a pessoa diz assim E Deus se entristece Ora se não se entristece Olha aqui em Isaías 1 No No versículo Aqui no versículo 14 Quando o Senhor diz assim As vossas festas da lua E as vossas solenidades Aborrecem a minha alma Já me são pesado E já estou cansado de ir e sofrer Está vendo aí? Deus não fica só triste Deus sofre Olha aí a Tereza de Jesus Silva Diz aqui em Nice Na França Tem muito dessas igrejas também Meu Deus está em todo canto esse povo E aqui no Brasil Tem uns aqui Que tem uma história De um leitinho Ungido Consagrado no monte Para trazer o seu marido Em três dias Rapaz Eu vou dizer Só a pessoa acreditar Nesse negócio É muita falta De conhecimento bíblico Meu Deus É muita falta De conhecimento de Deus Jesus diz Errais Por não conhecer As escrituras E o poder De Deus As pessoas erram Porque não conhecem O poder de Deus Aí são iludidas Por essas pessoas É incrível Não é irmãos? Mas o que eu acho bom É Como a Adileuza Invenção falou Lá de São Francisco do Conde Ela disse Pastor Depois que a gente Acompanha a pão da vida Fica difícil Ir para essas igrejas Porque a gente chega Quando escuta a primeira coisa Já fala Opa Não dá para mim Sai e vai embora Porque essa igreja Tem pregado a verdade Vai interar oito anos Pregando a verdade Libertando vidas Meus irmãos Muito bem Só agradecer os irmãos Enquanto você pega O seu azeite Para nós orarmos E glorificarmos O nome do Senhor Fazer a oração De cura Meus amados Quero aqui Em nome de Jesus Agradecer Querido Querida irmã Vanda Abreu O que ela está dizendo Aqui Diz A paz do Senhor Pastor Essa é minha oferta Para a casa do Pai Deus abençoe sempre Com muita saúde Amém Querida Vanda Deus abençoe a sua vida Poderosamente Amado irmão Roberto Ferreira da Silva Diz A paz do Senhor Jesus a todos Esse é meu dízimo Pastor Peço a oração Por mim Por minha família Deus abençoe a todos É Deus Abençoe a teu filhinho Guarda ele Sua família Debaixo da tua Santa processão Sua santa proteção Maria Porfírio Marie A paz Pastor Peço a oração Pela minha família É Deus Guarda tua filhinha Deus Núbia Rodrigues Miranda Deus te abençoe Poderosamente Minha amada Edilaine Cardoso Deus te abençoe Louvado seja Teu santo nome De Jesus Pela sua vida O que é que Edilaine Está falando Pastor Rapaz Pastor Esmeudismo com amor Pastor Minha filha De oito anos Quer dançar Na festa junina Da escola A gente falou Sobre isso A pouco Nós falamos A pouco Sobre isso Pois Deus Abençoe vocês Todos Vamos orar E vamos pedir A Deus Que nos guarde De tudo aquilo Que Deus Não aprova Tudo aquilo Que Deus Não aprova Você quer se livrar De tudo isso Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Bíblia Palavra de Deus Que nos liberta De todo o mal Que nos liberta Dos enganadores Pastor Gabriel Quando ele era Mais jovem Ele estava Na casa Do avô dele E chegou Dois jovens Da igreja Mórmons Para pregar Aí Gabriel Pode entrar Pode sentar Eles sentaram E começaram A falar E Gabriel Começou a indagar Ele sobre a Bíblia Quando eles Viram que Gabriel Tinha conhecimento Bíblico Você é da Assembleia Gabriel sim Da Assembleia Mas pão da vida Tá bom A gente vai embora Foi embora Ou seja Quem sabe Que você tem Conhecimento Bíblico Foge de você Não fica Agora o engano É muito fácil Conhecer O falso profeta É muito fácil Identificar Irmãos É muito fácil Porque a palavra De Deus Ela é reveladora Ela é pura E ninguém muda ela Ela é imutável Amém